Peço aos colegas que estão no café, na antessala, que se aproximem para que possamos checar o quórum e iniciar a nossa reunião, tá bem? Convido os colegas Renato, Tostes, Luiz Afonso, Manuel, e com a presença de vocês já teremos quórum para iniciar a reunião. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, oito, nove, dez, quatorze, quatorze. Obrigado. Obrigado. Bem, colegas, bom dia, bom dia a todos, obrigado pela pontualidade. Nós temos para iniciar o trabalho a aprovação da ata da 53ª reunião plenária. Peço, por gentileza, aos colegas do apoio, a quem cumprimento também, agradeço pela presença cedo. Em discussão, pergunto aos colegas se há alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata, alguma correção necessária. Não? Então, se não há ajuste, se a ata está refletindo bem as discussões realizadas em abril de 2016, peço que coloque na tela o painel de votação e convido os colegas, os que acompanham a ata, digitam um sim, dois não, abstenção três, por favor, em votação. Vamos ver, Alagoas, Espírito Santo está com problema, Roraima, Maranhão, ausente, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Iauí, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Roraima, Roraima estava aí, não está não? Não? Não. Então, concluída a votação com declaração de voto aqui do Espírito Santo. Já foi? Não foi, não. Então, são 16 votos sim, considerando também o do Espírito Santo, e três abstenções de colegas ausentes naquelas reuniões, Acre, Santa Catarina e Pernambuco. Obrigado aos colegas. Peço que, de hoje para a próxima reunião, se faça uma verificação geral nesses, como, colega Godoy? Suspeita de conjuntivite. Então, só para, não vou pegar na mão de ninguém, porque pode parecer que é, não é? Só porque o Corinthians perdeu ontem, ele está todo feliz, não está? Então, fica a recomendação, isolemos o colega de Minas Gerais, que ninguém se aproxime dele. Não há pena, viu, Renato, se o time ter perdido, mas... É, aquele programa, viu, Renato, aquele programa de hoje não fica adiado, viu? Não, 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 vamos lá, agradeço ao colega, que mesmo enfermo esteja aqui conosco. Espero que, na próxima reunião, não estejamos todos com o conjunto de vídeo. Vamos lá. Então, eu peço, viu, Daniela e Rodrigo, que, para a próxima reunião, que se faça uma verificação geral desses aparelhinhos, porque tem dado problemas com um e com o outro. Peço aos colegas conselheiros também, que, após as suas manifestações, desliguem os microfones, porque tem ficado aberto, e, na gravação, certos comentários, às vezes até particulares, são gravados, e, como é que se diz, dificultam um pouco a degravação, não é? Além do testemunho de alguns diálogos aí, que são trazidos a essa presidência. Inclusive as conspirações. Bem, colegas, eu pergunto ao conselheiro Fernando Costa se podemos tratar do pedido de reconsideração do Cal Roraima, já no início, podemos? Então, iniciamos a ordem do dia pelo projeto de liberação plenária de julgamento do pedido de reconsideração do Cal Roraima, pelo que orienta o Regimento Geral do Cal Brasil, artigo 108 e o artigo 70, inciso 14, o pedido de reconsideração foi encaminhado ao conselheiro Fernando Costa, que, assessorado pelos órgãos do Cal Brasil e da Comissão de Finanças, irá proferir, então, o seu relato. Por gentileza, Fernando Costa. Bom dia, conselheiros, conselheiras, presidentes. Bom, relatório e voto em pedido de reconsideração, processo CICAL 3845-06-2016, que trata do pedido de reconsideração plenária do Cal Roraima, do CalBR, cujo interessado é o Cal Roraima, tem origem no Cal Roraima, e passo à leitura da admissibilidade. O senhor presidente do Cal Roraima formula pedido de reconsideração em face da deliberação plenária DPA-BR nº 017-05-2016, quanto ao item 3, que homologou como regulares com ressalva as contas do Cal Roraima de 2015, e declarou nulas as deliberações 030-2012, 024-2013, 012-2015, e nº 08-2016, do Cal Roraima, item 3.1 da deliberação, determinou o ressarcimento no valor de R$ 8.877,50 aos cofres do órgão no prazo de 30 dias, item 3.2, e determinou a realização de auditoria nas contas dos exercícios 2012-2013-2014 do Cal Roraima, item 3.3. O artigo 108 da resolução Cal BR 033-2016, de setembro de 2012, que estabeleceu o Regimento Geral do Cal BR, define que, na decisão do plenário do Cal BR, cabe um único pedido de reconsideração interposto pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentaram novos fatos e argumentos. A despeito do presidente e o presente pedido de reconsideração ter sido encaminhado à CPFI, cabe registrar que, a nenhuma comissão, cabe o exame de pedido de reconsideração de uma decisão plenária. Dessa forma, consideramos que, pelo princípio da fungibilidade, o pedido de reconsideração do Cal Roraima deve ser compreendido como endereçado ao plenário desse conselho, a quem de direito cabe tal pedido, tal pleito. Quanto à apresentação de fatos novos, não consta que tenha havido a oportunidade do Cal Roraima apresentar oficialmente sua defesa no âmbito da CPFI, antes da homologação das contas pelo plenário do Cal BR. Dessa forma, consideramos como novos os fatos apresentados no pedido de reconsideração. Reconhecendo a admissibilidade, passamos à análise do pedido. O senhor presidente do Cal Roraima suscita no seu pedido de reconsideração dois pontos principais. Primeiro, a suspensão da decisão que aprovou a devolução dos valores pagos aos conselheiros daquele Cal a título de jetões e justifica que a solução encontrada para o pagamento de jetões se deu pela falta de experiência administrativa quando da implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Roraima. Fecha aspas. b que o pagamento de jetão aos conselheiros foi implantado como forma de aspas indenização por horas não trabalhadas em seus respectivos escritórios ou repartições. Fecha aspas. que a deliberação do Cal Roraima que aprovou o pagamento utilizou equivocadamente o termo jetão. d que os valores pagos a títulos de jetões foram em substituição ao previsto no inciso 3º do parágrafo único do artigo 6 da resolução CalBR 047 não representando danos ao erário pois do contrário haveria aspas uma despesa 100% maior que é executada em questão tendo em vista que o valor pago na rubrica jetão refere-se a 25% da diária. e que tais despesas que aspas tais despesas foram provocadas em todos os planos foram aprovadas em todos os planos de ação do Cal Roraima. Fecha aspas. Segundo. Solicito o apoio e análise da legalidade para a reedição das deliberações do Cal Roraima substituindo o termo jetão para reembolso de despesas indiretas para conselheiros quando da realização de reuniões plenárias ordinárias evitando possíveis prejuízos à administração ou interpretação de danos ao erário. Interpretação de danos ao erário. Quanto à solicitação da análise do processo quanto à solicitação de suspensão da decisão que aprovou a devolução dos valores pagos aos conselheiros daquele Cal a título de gestão e registro. É frágil o argumento de falta de experiência administrativa quando da implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima vez que, quando da implantação dos conselhos das diversas unidades da federação, o Cal BR disponibilizou assessoria para subsidiar o funcionamento dos calos. O F. B. Não é aceitável o argumento de que pagamento de jetões aos conselheiros foi implantado como forma de indenização por horas não trabalhadas em seus respectivos escritórios ou repartições, uma vez que a Lei Federal 12.378.2010, em seu artigo 40, definiu o exercício das funções de presidente e de conselheiro do Cal BR e caos não será remunerado. C. A argumentação de que o Cal Roraima utilizou equivocadamente o termo jetão é aceitável, notadamente em razão de tê-lo feito em substituição à hipótese prevista na Resolução Cal BR nº 47.2013, como descrito na línia D, seguinte, daí a necessidade de serem havidas por irregulares as deliberações 030, 02012, 024, 2013, 012, 2015 e 08, 2016 do Cal Roraima, conforme o objeto da deliberação plenária de PABR 017.05.2016. D. A justificativa de que a criação do jetão visou a economia de recursos, uma vez que o valor definido representa uma economia de 50% em relação ao previsto no artigo 6 da Resolução Cal BR, faltam B aí, nº 47.2013, é louvável, porém, a forma adotada incide em irregularidade por não encontrar amparo nas normas vigentes. A possibilidade de instituição de jetão está prevista no artigo 2º da Lei nº 11.000, de 2004, porém, condicionado a ato normativo do Conselho Federal de cada corporação, conforme definiu o parágrafo 3º do mesmo artigo. Os conselhos de que tratam o capítulo desse artigo ficam autorizados a normatizar as concessões de diárias, jetões e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os conselhos regionais. Não há ato normativo no CalBR, regulamentando a adoção de jetões pelos CAUS-UF, termos que a matéria está presente de reglamentação, pendente de reglamentação. Letra E. Quanto ao argumento de que tais despesas foram aprovadas por todos os planos de ações do CAU Roraima, requer a análise aprofundada por parte da auditoria haja visto que o exame das contas anuais compreende a verificação da amostragem e não da integridade dos documentos de receitas e despesas. Segundo, quanto ao apoio da análise da legalidade na reedição das deliberações do CAU Roraima, substituindo o termo jeton para reembolso de despesas indiretas para conselheiros quando a realização de reuniões plenárias ordinárias, temos a considerar o que se segue. Não há na resolução CAU BR nº 47, 2013 a figura do reembolso de despesas indiretas indicado no pedido de reconsideração. O capítulo VI que trata de reembolso das despesas de hospedagem e manutenção em seu artigo primeiro define que. Acho que está errado o primeiro, não é o 11. O 11, não é o 11, é a primeira. tem a impressão que é o primeiro mesmo aí no tal 11. Bom, a gente revê isso aí. As pessoas a serviço do CAU BR e dos CAU F com estes que com estes não tenham relação direta institucional ou funcional e que estejam convocadas para prestação de serviço fora do seu domicílio em razão de contrato de prestação de serviço serão concedidos reembolso da despesa de deslocamentos a serviço observadas as seguintes regras. Clique o nosso. A aplicação de reembolso está condicionada à apresentação de contas mediante a prestação e apresentação de respectivos comprovantes conforme estabelece o artigo 2º do artigo 11 da citada resolução. Então, lá em cima não é o primeiro, é o 11 mesmo. Inciso 2º. As despesas com hospedagem, alimentação e locomoção serão reembolsadas mediante a apresentação de respectivos comprovantes. Ou seja, o reembolso é aplicado especificamente aos contratos para prestação de serviço condicionado à apresentação de comprovantes de despesas. Dessa forma, não há como se utilizar desse dispositivo para remuneração de conselheiros, mesmo porque, conforme já citado, a Lei nº 12.378 não o permite à vista de gratuidade do exercício do mandato. Considerando-nos, considerando a deliberação plenária DPA BR nº 17.05.2016, que no seu item 3 homologou como regular com ressalva a prestação de contas de 2015 do Calvo Roraima, declarou nulas as deliberações 030 de 2012, 024 de 2013, 012 de 2015 e 08 de 2016 do Calvo Roraima, determinou o ressarcimento no valor de R$ 8.887,50 aos cofres do órgão no prazo de 30 dias e determinou a realização de auditoria das contas do exercício 2012, 2013 e 2014 do Calvo Roraima, considerando o ofício do presidente do Calvo Roraima 017-2016, 24 de maio de 2016, que formulou o pedido de reconsideração em face da deliberação nº 13 de 2016, CPF Calvo Roraima, CalBR, e da deliberação plenária 017-05-2016, considerando a impossibilidade de suspensão da decisão plenária DPA-BR nº 17, conforme requerido pelo Calvo Roraima, vez que a mesma não trata somente da homologação de suas contas, mas também do exame e da deliberação de todas as contas de todos os CAUF, considerando que não há amparo legal para o pagamento de valores aos conselheiros estaduais a tido de indenização por hora não trabalhada em seus respectivos escritórios e repartições, considerando que vários normativos do Calvo Roraima tratam indevidamente da regulamentação, de regulamentar o pagamento de jetões, considerando que o Calvo Roraima argumenta ter tido seus planos de ações aprovados sem restrições, considerando a falta de amparo legal para a adoção de reembolso de despesas indiretas para conselheiros quando a realização de reuniões plenárias ordinárias conforme sugere o ofício de presidência do Calvo Roraima 017-2016, considerando que a CPFI não teve elemento de análise para verificar a ocorrência de pagamento de jetões no exercício de 2012-13-14, que por isso mesmo recomendou a realização de auditoria nas contas do Calvo Roraima referente a estes anos, voto. 1. Pela suspensão temporária pelo prazo de 30 dias do item 3.2 da deliberação plenária DPA-BR nº 17-05, que determinou ao Calvo Roraima o ressarcimento do valor de R$ 8.837,50 aos pontos do órgão. Pela alteração do item 3 da deliberação plenária DPA-017-2015-2016, passando até a seguinte redação, 3.3. determinar a realização de auditoria financeira nas contas do exercício de 2012-13-14 e 15 do Calvo Roraima, na qual deverão ser levantados todos os valores pagos pela participação de reuniões, eventos, atividades e serviços realizados na sede ou fora da sede do Calvo Roraima, verificando-se em cada caso o fundamento e os atos normativos que lhe deram amparo. B. Concomitamento com a auditoria de que trata a linha A, determinar a verificação dos atos normativos do Calvo Roraima, notadamente daqueles que dispõem sobre a fixação de diárias outras verbas a serem pagas aos conselheiros, empregados, convidados e demais agentes e colaboradores para a participação de atividades em serviços no local da sede e fora da sede do Calvo Roraima. Brasília, 16 de junho de 2016, Fernando Costa. Queria agradecer ao doutor Medeiros por ter feito uma revisão ontem com muita presteza. Obrigado, Fernando. Para a discussão ou para a deliberação? Pode, vamos ler a deliberação e em seguida entramos em discussão. Por favor, Fernando. Deliberação plenária nº 005, 2016. Delibera-se sob o pedido de reconsideração formulado pelo senhor presidente do Calvo Roraima a respeito da deliberação plenária DPA-BR nº 005, 2016, que considerou regular com ressalvas as contas do Calvo Roraima relativas a sede de 2015. No plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal-BR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso 2, 3, 11, da lei nº 12, 378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2, inciso 6, artigo 3, inciso 5, 6, 15, 17, e 9, inciso 3, 19 e 20, do Regimento Geral aprovado pela resolução Cal-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 17 de junho de 2016, após a análise do resumo do assunto em apígrafo, considerando os prazos determinados para a apresentação dos documentos necessários na análise de prestação de contas, considerando que a análise foi consubstanciada nos pareceres de auditoria interna sobre o processo de prestação de contas de 2015 do Cal-EF, emitido pela respectiva área técnica do Cal-BR, indevidamente arquivados de seus respectivos processos administrativos, considerando a deliberação 16 de 2016 do SPF e do Cal-BR, a qual recomenda o plenário Cal-Brasil, aprovação do processo de prestação de contas do Cal-Roraima relativo ao exercício de 2015, como regulares por ressalva, considerando a deliberação plenária do DPA 017-05-2016, a qual homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, referente ao exercício de 2015, considerando a prerrogativa o rito contido no artigo 108 caput e parágrafos 1º a 3º do Regimento Geral do Cal-BR, aprovado pela Resolução 33 de setembro de 2012, considerando o recebimento do ofício da presidência do Cal-Roraima 017-2016, solicitando a reconsideração da homologação de contas do Cal-Roraima em 2015, considerando a impossibilidade de suspensão da decisão plenária do DPA-BR nº 017-05-2016, conforme requerido pelo Cal-Roraima, a vez que a mesma não trata somente da homologação de suas contas, mas também do exame de deliberação de contas de todos os KUF, considerando que não ampara legal para o pagamento de valores aos conselheiros estaduais a título de idenização por horas não trabalhadas em seus respectivos escritórios de repartições, considerando que vários normativos do Cal-Roraima tratam indevidamente de regulamentar o pagamento de jetões, considerando que o Cal-Roraima argumenta ter tido em seus planos de ações aprovados sem restrições, considerando a falta de amparo legal para adoção de reembolso e despesas indiretas a conselheiros quando a realização de reuniões plenárias ordinárias, conforme sugere o ofício da presidência do Cal-Roraima, 017-2016, considerando que a CPFI não teve os elementos de análise para verificar o alcance de pagamentos de gestões de exercícios de 2012-13-14, que por isso mesmo recomendou a realização de auditoria nas contas do Cal-Roraima referente a esse ano, e considerando o relatório de voto do conselheiro Fernando Costa, relator designado pelo presidente do Cal-BR, deliberou por determinar a suspensão temporária pelo prazo de 30 dias do item 3.2 da deliberação plenária da AP-BR 017-05-2016, que determinou o Cal-Roraima ressarcimento do valor de R$ 8.887,50 do órgão, por alterar o item 3.3 da deliberação plenária 017, passando a ter a seguinte redação, determinar a realização de auditoria financeira nas contas do exercício 2012, 2013, 2014 e 2015 do Cal-Roraima, na qual deverão ser levantados todos os valores pagos pela participação em reuniões, eventos, atividades e serviços realizados na sede ou fora da sede do Cal-Roraima, identificando-se em cada caso o fundamento dos atos normativos que lhe deram o amparo e, comitantemente com a auditoria do que trata a linha A, determinar a verificação de atos normativos do Cal-Roraima, notadamente aqueles que dispõem sobre a fixação de diárias e outras verbas a serem pagas aos conselheiros empregados, convidados e demais agentes e colaboradores para participação em atividades de serviço local da sede e fora da sede do Cal-Roraima. Essa é a deliberação entre plenária entre vigor na data de aprovação, Brasília, 17 de julho de 2016. Obrigado, colega Fernando. Em discussão, colega Hugo e colega Napoleão na sequência. Vou anotar todos aqui. Peço. Colega Hugo. Esse valor de 8.887 refere-se somente ao ano 2015, é isso? Fernando, é só do ano 2015? No caso que esse plenário já tenha aprovado os anos anteriores, assim como o Tribunal de Contas da União tenha aprovado essas contas nos anos anteriores, existe essa possibilidade? Estou fazendo pergunta por não saber. Existe essa possibilidade de retroagir essa fiscalização? prefere responder ponto a ponto ou ouvimos o grupo? Fernando. Como? Ok. Vou juntar, então, temos quatro inscritos aqui, colega Napoleão, colega Luiz Afonso, colega Renato. Então, passa a palavra aqui ao colega Napoleão, na sequência, o conselheiro Luiz Afonso. Pode ser? Bom, esse trabalho foi designado pelo plenário, pelo presidente, ao colega Fernando Costa. Fernando Costa já está, inclusive, em outra tarefa desse mesmo mote, em relação ao CalDF. ele já está aparecendo assim até o visitador do santo ofício, que era comum na colônia quando vinha para ver a questão do comportamento, a inquisição. Então, é uma tarefa muito árdua e muito desgastante. Acredito que o plenário confia na experiência do conselheiro, porque ele foi conselheiro, inclusive, do Confeia. Então, ele conhece muito dessa coisa toda. Mas é um trabalho assim. Bom, a respeito do relatório, eu queria colocar uma questão acerca de um considerando, que foi colocado, que eu achei muito absoluto, dado que se pretende apurar ainda quais foram, porventura, as irregularidades. Então, quando você coloca considerando que não é um amparo legal, eu acho que essa afirmação é muito dura, porque, de certa maneira, existe lei que fala desses instrumentos. Embora a lei remeta à lei 11.000, que foi feita especificamente para o Conselho de Medicina, mais nesse artigo 2º da lei, para o 3º, ela amplia. E você vê várias resoluções de vários conselhos falando dessa normatização. Ele fala, os conselhos estão autorizados a fazerem regulamentação, autorizados a fazerem regulamentação dessas verbas para conselheiros. E, de certa maneira, isto, de certa forma, pode ser argumentado em um debate como um certo amparo ou uma referência de lei. Então, quando você afirma assim, não há amparo legal, eu acho que isso se torna um veredito muito absoluto em relação à situação, porque, de fato, é preciso que haja uma regulamentação do Conselho Federal. Isso aí está implícito, não está explícito, estava na lei anterior que foi alterada por essa lei 11.000, que é a lei de 57, que dizia que o Conselho Federal fará. Nesta, foi alterado para os conselhos de fiscalização. Aí, isso gera uma dúvida, porque quem fiscaliza é o regional. Mas, no final do pará, fala assim, para que os conselhos regionais apliquem. Então, implicitamente, seria o Conselho Federal, que, no nosso caso, é o CalBR. Mas, então, dado essa situação, eu acho que esse considerando se torna muito duro. Então, eu coloco essa dúvida. Não seria interessante, então, alterar, digamos assim, essa afirmação de que não há amparo legal, na medida que existe lei que regulamenta? É, exato. Então, amparo normativo seria, o presidente da Cambor, a colaboração, ou amparo normativo seria mais recomendável, a respeito dessa questão? Eu posso falar ainda? Não. Ah, não. É a sua palavra. Está certo. Eu queria falar. Porque, assim, de qualquer maneira, algumas palavras, elas se tornaram pejorativas ao longo dos debates políticos no país. A palavra jeton, quer dizer, se você vai no dicionário, é muito claro, é uma gratificação por participar da reunião. Mas se tornou no Brasil uma coisa meio escandalosa por conta de determinados parlamentos. Agora, de qualquer maneira, o conselho vai ter que enfrentar um dia, e o quanto antes, esse problema do auxílio de representação, que é uma indenização prevista, para realmente o desgaste e o prejuízo, está escrito na definição da lei, a respeito do trabalho dos conselheiros. E eu acho que isso inibe muito a participação de conselheiros, particularmente em conselhos estaduais. Então, a gente vai ter que enfrentar isso aí, cedo ou tarde, a respeito de normatizar essas possibilidades, que eu acho que são justas. Eu acho que são justas. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Pela ordem, colega Luiz Afonso, em seguida, colega Renato Nunes. Bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar o relato do nosso conselheiro Fernando Costa, porém, quero que fique declarado em ata em ata que eu vou votar contra. Primeiro, porque não houve dolo ao CAL de Roraima e nem aos arquitetos de Roraima, que na realidade são eles que sustentam os conselhos. Primeiro, não houve dolo. É bom que fique bem claro isso. Segundo, é que não é ilegal pagar jeton, porque a lei diz que você pode pagar jeton. Está aqui a lei 11.000 barra 2004, artigo 2, parágrafo 3º. Certo? Se não foi normatizado, não é problema do CAL Roraima. Outra coisa é o seguinte, eu acho muito estranho que essa nomenclatura, essa palavra jeton venha de 2012, 2013, 2014, e ninguém nunca conseguiu informar o CAL Roraima, a auditoria nunca conseguiu informar o CAL Roraima que essa palavra, essa nomenclatura estava errada e não estava condizente com a lei. Aí, o que é que fizeram uma operação de catarata e em 2015 ela conseguiu enxergar. Então, a priori, eu quero dizer que eu vou votar contra, quero que conchiata. Primeiro, não houve dolo. Segundo, não é ilegal. E terceiro, depois de três anos conseguiram enxergar essa palavra nas prestações do CAL Roraima. muito obrigado. Obrigado, colega Luiz Afonso. Será declarado em ata, assim como todos os demais votos dos conselheiros sempre são registrados em ata. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Tostes. Poderia responder os três, presidente? Sim, pois não. Então, o relator pede a palavra. Bom, primeiro, eu entendo que o papel do Conselho Federal, a qualquer momento que detectado algum problema, é investigar. Eu não entendo isso como uma fiscalização, como você coloca. Investigar e ver se houve realmente. Eu não estou dizendo que está errado quitar os outros anos em alguma coisa, mas que a CPFI não olhou os outros anos e que precisa olhar para saber realmente o que está acontecendo, inclusive não só da questão financeira. principalmente a preocupação que eu tenho maior é quanto à questão normativa. Pela leitura das decisões do Cal Rorami, eu vi que existe equívoco, até por falta de experiência, como já foi colocado pelo presidente, mas que poderia, que o Cal BR pode auxiliar no conserto desses normativos e colocar a casa, consertar esses pequenos desvios normativos que existem. E aí, verificar realmente se houve pagamento ou não nos outros anos e como é que resolver isso. Eu não estou dizendo, inclusive eu pedi a suspensão do pagamento. Eu sugiro a suspensão do pagamento. Visitador do Santos Ofício, não é de hoje, colega. Eu já fui visitador do Santos Ofício lá em Roraima mesmo, na época do Cal, do CREA. Eu presidi uma comissão de sindicância lá, quando houve um problema lá com o antigo, eu era conselheiro do CONFEG, fui nomeado inquisitor, para fazer uma visita em nome do Santos Ofício. A questão do amparo legal, eu não disse que não havia amparo legal para o pagamento de jeton, não considerando que tem a falta de amparo legal para a adoção de reembolso de despesas indiretas, como foi sugerido pelo presidente do Cal Roraima. Ele sugere trocar-se jeton por reembolso, isso aí não tem amparo legal. o amparo legal seria transformar isso naquilo que a norma já fala como 50% da diária. E aí, Lucas, a questão do dolo e que não houve, eu não estou dizendo que eu tenho aqui que houve dolo, que houve, o que eu sugiro aqui exatamente é se analisar para não correr risco de estar se acusando ninguém indevidamente. A questão não é só a ilegalidade, é a falta de normativo que amparem qualquer adoção de qualquer, de um termo, de um instrumento que, apesar de a lei permitir que os conselhos adotem, a própria lei que diz isso condiciona a normatização por parte do federal para aplicação nos estaduais, para aplicação nos estaduais. Então, se, quando você diz que os arquitetos do Caldo de Roraima que pagam isso, não só o do Roraima, porque é um Cal que é subsidiado, recebe... Você falou de Roraima. Falou de Roraima. Então, assim, os Cal que estão subsidiando o Caldo de Roraima, muitos deles não pagam a diária, por exemplo, no valor que o Caldo de Roraima paga. O Caldo de Rio Grande do Norte tem uma diária mais baixa do Caldo de Roraima e está pagando, e está subsidiando o Caldo de Roraima também. Então, assim, a gente tem que entender que a questão não é a legalidade, é a questão de ser, como é que eu poderia dizer, racional. A coerência do Caldo está sendo subsidiado, está pagando uma diária que não pode pagar 50% do valor para as atividades do próprio Estado. Por quê? Porque a diária está muito alta, está igual do Cal Brasil. Então, assim, eu não coloquei isso no relatório e nem acho que isso deve influir nas decisões, mas eu acho que há um sentimento nos demais que subsidiam os pequenos para que haja uma coerência. A gente está tendo aí o Brasil todo, 30% dos conselhos do Brasil sendo subsidiados pelos demais e, às vezes, tratando o dinheiro de forma diferente do que aqueles que estão subsidiando estão fazendo. Então, assim, não houve legalidade porque está dentro da norma, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda que a gente tem que observar. Obrigado, colega Fernando. Vamos na sequência, temos mais três inscritos e a qualquer momento que o relator tiver interesse, por favor, chama a mesa. colega Renato Nunes e, na sequência, o colega Tostes. Colega, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas. Conselheiro Tostes, eu vou deixar duas perguntas para as suas análises. A primeira é a seguinte, ao longo desses anos todos que estão sendo solicitados, em especial no 2015, há registros de manifestação da assessoria jurídica do Calro Reima para as decisões que foram tomadas, se há registros. Segundo, o item A pede uma auditoria. Essa auditoria, por suposto, é externa. Essa auditoria, portanto, sendo externa, será contratada. Será contratada pelo CalBR ou pelo Calro Reima? Isso que eu queria deixar. Obrigado, Renato. Vamos seguindo, então, colega Tostes, na sequência, o colega Manuel. Eu, na realidade, tenho três dúvidas. Podia perguntar para o Fernando Costa, que é o relator, que é a seguinte. Os exercícios 2012 a 2015 sugerem que, anualmente, é feito a auditoria da questão das contas dos caos. Então, a primeira pergunta é, se foi levada em conta, por exemplo, você analisou o relatório dessas quatro auditorias que foram realizadas de 2012 a 2015, que o objetivo da auditoria é exatamente indicar possíveis falhas que estejam ocorrendo na execução orçamentária e financeira do plano de ação daquele cao especificamente. Então, isso me intrigou bastante. E por que isso foi detectado somente agora? E uma outra pergunta é que, como ex-presidente de um cao básico, nós temos a responsabilidade mensalmente de prestar contas dos recursos do fundo de apoio? Por que, então, durante todo esse trajeto, também não foi detectado essas questões relativas ao recurso ou aplicação inadequada dos valores, tendo em vista que os ajustes são exatamente para esse propósito? Essa reflexão se dá em função de outros fatores. Veja bem, a indução supostamente de um relatório de auditoria que ele seja inadequado, ele induz o plenário do CAU-BR, então, a votar de forma inadequada ou também até o relatório da CPFI. Então, essas reflexões são importantes a serem consideradas porque se confia a priori que quem vai realizar a auditoria vai realizar com toda a indoneidade possível de verificar todos os equívocos cometidos. Então, essas reflexões são no sentido de auxiliar a esse tema de grande relevância porque eu sempre pensei nas minhas reflexões que o CAU tem tido todo o cuidado desde o ano de 2012 em relação à questão dos recursos, aplicação, enfim, e que quando sai da rota esse processo é logo corrigido e após quatro anos se verifica todo esse processo, então, isso realmente tem que ser levado em conta e a última reflexão é o seguinte, aonde vai a responsabilidade das auditorias contratadas que induzem o plenário do CAU-VR ao erro e ao equívocos? Obrigado. Obrigado, Tostes. Colega Manuel, na sequência o colega Heitor, mas completaremos três, caso o relator prefira responder o bloco de três, eu devolvo ao relator. Colega Manuel, por gentileza. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de falar a respeito como membro da CPFI é o seguinte, o que nós analisamos e o que foi apresentado em tela. Se isso aconteceu há anos passados, eu acredito que é oportunidade de se corrigir. Agora, como diz, a gente também como arquiteto, a gente não tem também, nós temos que ter essa confiança nessas auditorias que são enviadas para a gente, igual o Tostes falou. Só que é o seguinte, Tostes, essas coisas acontecem, vamos dar o exemplo do Distrito Federal. O Distrito Federal foi detectado, se descobriu, mas o processo já vinha ocorrendo lá de trás. isso fica mais fácil para você identificar. O que nós estamos solicitando é isso, com relação à normatização do termo getom, se é normal, se pode ser feita essa regularização, vamos fazer. Mas o que nós, na CPFI, estamos preocupados é assim, não de maneira errada, se foi escrito, não, não é isso. nós queremos saber se essa prática está sendo repetida entre pagamento de diárias e mais getom. É esse levantamento que a gente precisa verificar. Então, é esse que a gente... Agora, com relação se a auditoria é confiável, se a auditoria chega e nós, como arquitetos, analisamos e damos esse aval, a gente está analisando números. Eu acredito que esse momento de acontecimento do CAU-DF, do CAU-Roraima, eu acho que isso, que nem você disse, é um aperfeiçoamento do conselho. Então, vamos analisar onde está sendo detectado, onde está falhando essa auditoria interna, externa e nossa também, para ficar com mais, um olhar mais atento nessas despesas, nessa aprovação de conta. Eu, para nós, como membro ou da CPFI, é um alerta para a gente também ficar mais atento a esses ajustes e descontas dos CAU-Roraima. Obrigado. Manuel, Fernando, quer abordar agora ou seguimos? Colega Fernando Costa. Perdeu o fio da meada. Começando pelo Tostes, eu acho que o Emanuel já clareou muito, mas eu queria acrescentar que essas auditorias pelo que me consta, eu não sou da CPFI, eu não tenho essa expertise para números, para contabilidade, mas, pelo que me consta, as auditorias, elas trabalham por amostragem. Inclusive, foi a auditoria interna que detectou. A auditoria externa não tinha detectado porque pegou uma amostragem diferente. Então, é uma coisa que pode ter passado em outros anos por falta pela amostra coletada não ter sido aquela que pudesse detectar. Só acrescentando o que o Emanuel já falou, não sei se depois o Anderson vai falar pela CPFI também. Renato, há registro de que o Conselho tenha feito alguma consulta jurídica, eu não sei, teria que saber, realmente eu não sei se foi feita alguma consulta, se o Carl Roraima fez alguma consulta a respeito ao jurídico dele. Não sei. As peças que nós temos são as prestações de contas e o pedido de reconsideração agora da presidência. E quem é que vai fazer a auditoria? A auditoria interna do CalBR. O pessoal do CalBR que fará essa auditoria. Podemos seguir então o colega Heitor, na sequência o colega Anderson. Bom, bom dia a todos. Realmente, eu vou me deter o comentário a essa colocação feita pelo colega Tostes. Fica parecendo que a CPFI não está dando a devida atenção e deixando passar eventuais problemas ou falhas nos processos de prestação de contas. Eu devo dizer o seguinte, nós fazemos o que é possível fazer dentro das nossas condições. Eu gostaria de dizer aos colegas que dentro do que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Tanto é que esse processo de avaliação de prestação de contas está sendo aprofundado a cada dia. se antes um determinado problema não foi detectado, não foi por falta de empenho da comissão e acredito que não tenha sido falta de empenho por parte das auditorias externas e internas. Eu acho que repetir mais uma vez não custa. Essas auditorias são feitas por amostragem. A amostragem. Uma hora pega. Assim, acredito que até o próprio TCU, etc. me parece que não ter se descoberto antes é motivo de haver algum julgamento negativo com relação aos órgãos de controle. Qualquer hora se descobrir, amigo, tem que se apurar e tem que se verificar se esse problema ocorreu em épocas passadas ou não dentro do prazo legal. tem um prazo legal que se apurando qualquer desvio, qualquer falha tem que se corrigir. Então, essa é a questão. Agora, eu não entendo sinceramente essa reação de Roraima. Roraima, eu gosto muito de números, sabe? Números. Roraima é o cal que tem o maior orçamento per capita arquiteto do Brasil. O maior. Se pegar o orçamento de Roraima e dividir pelo número de arquitetos, é o maior do Brasil que o de São Paulo. Era para ter uma estrutura e um desempenho exemplar. Então, esse discurso que é o básico, que a gente tem que ter uma certa mais atenção, para mim, não existe. Todos os cal têm que ser tratados de forma igual, porque eles têm condições de ser tratados de forma igualitária. Então, tem questões, que até hoje a gente não conseguiu avaliar profundamente. E me incomoda trazer uma prestação de contas a esse plenário sem ter o domínio total do que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo de fato em algumas situações nos calos estaduais. Pode estar havendo problemas que a gente não conseguiu ainda avançar. Tem um item chamado serviço de terceiros, onde a gente não foi... Vou concluir. Esse item é um item que, aparentemente, é um item que, enfim, é um valor pequeno, um valor irrelevante, mas pode estar havendo atividades promovidas pelos conselhos que não estão amparadas na lei. Apesar de estar tudo certinho, a questão de contas, ok, está dentro de um processo de... enfim, tudo certo, formalmente, mas, no fundo, no fundo, esse gasto está sendo feito em desacordo com a legislação. Então, o esforço vai ser sempre esse, de a gente aprofundar, aprofundar essa avaliação e fazer com que essas questões sejam corrigidas. Esse é o trabalho da comissão. Obrigado, colega Heitor. Colega Anderson, coordenador da Comissão de Finanças. Bom dia, colegas. O Heitor me poupou de muito do que eu ia dizer aqui, porque é muito estranho que se tente justificar o mal feito por situações que, de fato, não foram pegos por uma auditoria. Há uma tentativa de inversão de conceitos absurda nesse plenário com relação a este caso. A CPF, desde quando eu a componho e meus colegas também, nunca fizeram por questões inquisitórias a nenhum cal. a nenhum cal. Aliás, sempre tentamos, e neste caso especificamente, quando nós nos deparamos com essa situação, a primeira reação dos membros da CPFI, na sua totalidade, foi achar que era erro formal. Que havia um erro formal de que estavam contabilizando numa conta chamada Getons, as meias diárias pagas normatizadas por este conselho. Quando fomos verificar, infelizmente, não era um erro formal. Existia norma, estou com elas aqui, todas elas, desde 2012, instituindo Getons naquele conselho. Aí nos chamou atenção o fato. estabelecendo percentuais de 25%, e completamente confusas as normas, que talvez tenha dado dificuldade até de aplicação dessa norma por parte da área interna daquele conselho. Fala em 25% das diárias de presidentes e conselheiros interestaduais. Roraima estabeleceu a sua diária 50% do valor da Ducal-BR. Estabeleceu a norma de Getons com 25% das diárias de conselheiros estaduais. Quando você vai calcular, esses 25% não são das diárias dos estados, são do estado, é da diária do Ducal-BR, o que dá 50% da diária dele. Há uma argumentação do presidente na tentativa de argumentar este pagamento como sendo ato econômico, 25%, porque ele não gostaria de pagar os 50% da meia diária, mas, olha, você faz o cálculo e a meia diária é dele, porque ele tinha norma para aplicar. O que ele paga de Geton, ele tinha norma para aplicar. O que nos leva a uma outra suspeita. E, por favor, está todas no campo da suspeita. A única coisa que nós temos comprovados é que houve pagamento fora da norma, por isso a CPFI pediu para devolver. Agora, está no campo da suspeita ainda se se pagou o valor de meia diária sobre Getons, pagou-se a meia diária além disso? E é por isso que a deliberação da CPFI pede uma investigação da auditoria interna do CAU-BR para verificar essas contas, que vem desde 2012. Eu acho muito confusa a argumentação do CAU-Roraima no pedido de reconsideração que ele estabelece. Solução pagamento de Getons, aí depois fala do pagamento de Getons que foi implantado para poder indenizar horas trabalhadas nos respectivos escritórios. Essa situação simplesmente não existe normatizada no CAU-BR, existem estudos no CAU-BR sobre isso, os senhores bem sabem, objeto da primeira reunião plenária deste mandato, mas não existe isso normatizado no CAU-BR. Isso não é argumento que se possa considerar que a deliberação aprovou o pagamento e utilizou equivocadamente Getons como equivocadamente Getons se tem norma estabelecendo Getons. Que equívoco de pagamento de Getons foi esse? Que os galores foram substituídos no parágrafo da resolução que não representava o dano erário por haver dispensa de 100% maior da execução, como que 25% da diária, se você calcula dá 50% da diária do Estado. Todas essas argumentações, antes que o presidente do CAU-Roraima as fizesse, a CPFI se fez, se fez, antes de estabelecer a deliberação sobre a prestação de contas do CAU-Roraima. E com muita parcimônia, não consideramos dano erário, porque se assim considerássemos, tínhamos que declarar irregular as contas do CAU-Roraima. Com muita parcimônia e com muita cautela da CPFI, nós declaramos as contas regular com ressalva e solicitamos que devolvesse o recurso, porque não poderia deixar de ser, porque não existe norma, então foi pago indevidamente sim, foi pago indevidamente sim, e por isso a solicitação de devolução, somente por isso, e a determinação por esse plenário com sugestão da CPFI, no ponto 2 da sua deliberação, de estabelecer a auditoria interna. Todas as auditorias, colega Tostes, e eu acho que o senhor bem sabe disso, em todas as auditorias da esfera pública nesse país, é feita por amostragem, todas. A auditoria externa, que é a responsável por avaliar isso, é uma empresa contratada, determinada por lei, contratada pelo CAU-BR sob licitação, sob processo licitatório. Falhas, é possível que aconteçam, como acontece em todas as esferas administrativas desse país, exatamente porque é amostragem. Então não há de que se argumentar de qualquer maneira falhas no processo de fiscalização. Este plenário, assim como a CPFI, eu gostaria de me estender, presidente, se possível, avalia sobre questões que não são apresentadas tecnicamente. E esta é a segurança que a CPFI traz a esse plenário. Nenhum conselheiro, ao votar aqui, nem os da CPFI, lá na CPFI, nem os conselheiros desse plenário, ao votar as deliberações, são responsáveis por fatos não apresentados pelas auditorias e pelas equipes técnicas. porque nenhum conselheiro e ninguém que julga pode se adivinhar. Então, vocês podem ficar bastante tranquilos com os dados e com as informações que a CPFI traz a este plenário, porque são todas, todas, embasadas em aspectos técnicos, com responsabilidade técnica de informação. E que, se algum erro tiver, recai sobre o técnico este erro, e não sobre os senhores. isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colega Anderson. Peço a compreensão do plenário, porque, embora o relator seja o colega Fernando, a CPFI foi citada em algumas das abordagens, não, então, demos, a mesa deu a liberdade aqui ao coordenador da comissão para esclarecer ao plenário e afastar qualquer receio sobre atos anteriores. colega Wellington, na sequência, colega Renato, a não ser que o, a qualquer tempo o relator pode pedir. Então, colega Wellington, colega Renato, colega Rosiana, colega Luiz Afonso. Considerando que possa ter uma auditoria lá, eu estava, eu sugeria, no caso do prazo, passar para 60, 60 dias, é o tempo de ser apresentado aqui no plenário todos esses estudos, talvez seja em 30 dias e eu passaria por uns 60 dias, no caso, o reembolso disso. Se caso, for notado que eles tiveram a curva, nesse sentido. Completam três, quer comentar? Podemos seguir. Obrigado, Fernando. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Rosiana. Eu vou falar, não? Bem, esse é um assunto delicado. Temos que tomar cuidado ao fazer as considerações. Exatamente. Eu acho que o CalBR, nós temos a figura da Suprema Corte. Nós somos uma federação, tudo o que acontece nos Estados vem a recurso no Cal, e nós temos que decidir por todos. Então, somos a Suprema Corte. A Suprema Corte não faz favores, a Suprema Corte não faz caridades, a Suprema Corte faz justiça. Então, nós temos que olhar isso com uma objetividade muito grande e antever situações que estão começando a aparecer. Nós somos um Conselho de Arquitetos, navegamos com dificuldade na área da contabilidade, tem alguns poucos aqui que são preciosos nesse assunto, mas a maioria, como eu, não entendo nada. Então, eu acho que nós podemos ter a seguinte precaução, que vale como proposta, para que nós façamos uma resolução pedindo a anexação das manifestações das assessorias jurídicas nos processos de decisão financeira que seriam tomados nos vários causos. Porque, para nós termos a comprovação do cuidado e da cautela e do amparo legal que essas decisões vão tomar. Porque nós temos uma vida pela frente, o Conselho vai se renovando, vai se renovando, se a gente não deixa vínculos e ancoradoros seguros, a gente pode se perder. Então, eu faço isso com uma proposta para que seja apreciada essa metodologia de anexação das assessorias, das manifestações das assessorias jurídicas nos processos de decisão financeira. Porque os de decisão do exercício profissional nós resolvemos aqui. agora os de decisão financeira são específicos e muito delicados. Eu falo até, repito, nós temos um processo federativo de apoio solidário nas despesas. São Paulo entra com todo vigor e energia nisso. E há uma prestação de contas futuramente sobre tudo que possa acontecer. Então, eu repito a minha proposta. Obrigado. Obrigado, colega Renato. Podemos seguir? Colega Rosiana, na sequência, o colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Eu só queria deixar registrado que em alguma fala que foi feita aqui, eu discordo no sentido de que o cal deve ser tratado por igual em todas as regiões. eu discordo, pelo menos na região norte, em alguns calos básicos, em que até algumas questões foram tratadas ontem, como a questão da fiscalização que nós temos no estado do Amazonas, o conselheiro citou, de cidades a 1.500 quilômetros de distância, então, um cal desse realmente não pode ser tratado da mesma forma que o cal em que temos distâncias menores. E também com relação à questão de número de conselheiros de cada estado, em que, por exemplo, lá no estado de Rondônia, também já citei isso em outras reuniões, em que nós só contamos com cinco conselheiros, de cinco, dois são de chapas contrárias, então, o cal Rondônia funciona com três conselheiros. Então, um cal que funciona com três conselheiros não pode ser tratado da mesma forma de um cal que funciona com 50 conselheiros. Era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigada. Obrigado, Rosiana. Colega Luiz Afonso, na sequência, colega Cássia. Presidente, eu não estou falando que eu não quero que apure as irregularidades, se é que houver. Eu vou votar contra. Agora, tem que também medir as palavras, porque o Anderson disse que houve um mal feito. Isso é uma acusação. Uma acusação que está em ata. Ele disse que houve um mal feito do Cal Roraima. essa acusação é preciso que seja comprovada. Eu não quero que passe a mão na cabeça do Cal Roraima, não sei o que, se estão passando a mão na cabeça em outros Cal. Eu não quero, não, quero que apurem. Agora, as palavras que são ditas aqui, elas têm que ser comprovadas. Obrigado, colega Luiz Afonso. Colega Cássia, na sequência, colega Claudemir. Bom, colegas, me desculpe se eu for ignorante no assunto. Não vou falar propriamente do que está sendo debatido. Não tenho nenhuma pergunta para o Fernando, nem para a CPF, mas tenho uma pergunta para o plenário e uma angústia. Eu acho que a gente deve resolver e deixar de forma clara como é que é o pagamento, ou se existe essa possibilidade de pagamento de conselheiros na mesma cidade. Não digo nem no mesmo estado, na mesma cidade. Daí, um exemplo aqui, eu tenho o presidente Aroldo, que é presidente e que mora numa mesma cidade de Brasília. Eu não acredito em trabalho honorífico. Não acredito. Sinceramente, eu acho que quem trabalha de graça por alguma questão, ele o faz em detrimento de outra. Ou então, eu vou fazer algum trabalho para instituições carentes. Então, eu acho muito sério a questão da participação de um conselheiro. Não estou nem dizendo aqui no CalBR. Eu acho que aqui nós somos privilegiados. Não sei como faz o presidente Aroldo, que é um conselheiro que passa quase que 12 horas ou mais dentro de um conselho. Sinceramente, não sei como vive. Eu não saberia viver. Agora, se eu fosse de um outro estado, eu contaria com uma diária que também, vou ser muito sincera, não paga o horário do meu trabalho. Quando eu venho para Brasília, eu perco dinheiro e muito dinheiro na minha empresa. Por quê? Eu sou, eu tenho uma empresa, eu não recebo por mês, eu não faço peripécias. Eu dou aula uma vez na semana, segunda-feira, que é o único dia que eu estou na minha cidade. E aí eu fico pensando os colegas que trabalham nos estados. E daí eu fico pensando se eu seria conselheira estadual. Não sei se eu seria. Não sei se eu seria. Ou seria uma conselheira relapsa, porque não poderia estar presente em todas as reuniões. Então, eu acho que isso é um assunto sério. E se existe uma lei que dá condições de a gente normatizar isso dentro do nosso colé, no nosso conselho, vamos deixar isso claro. Porque eu, até hoje, eu não sei se pode, se não pode, se chama jetom, se chama meia diária. Não sei. Então, eu acho que isso, a maioria dos conselhos fica inseguro ao poder regulamentar. Então, eu acho que já está mais do que na hora de a gente discutir isso no Conselho Federal. Obrigado, colega Cássia. Fernando, falta só o Claudemir. E eu gostaria de me inscrever na sequência do Claudemir para fazer um esclarecimento, está bem? Colega Claudemir. Bom dia, colegas. Eu só queria tocar um pouco naquela questão do assunto de auditoria. No caso, eu sei se algum colega aqui já teve oportunidade ou até exerce ainda uma atividade pública, é um gestor público, e do qual a gente também enquadra aí a questão do nosso conselho. É muito, é bem, é importante deixar muito claro, até para comentar aqui com o Toste, que na verdade o plenário aqui não foi induzido a erro nenhum. Veja bem, o controle interno, auditoria interna, auditoria externa, inspetorias, são órgãos que existem, instituições que existem no órgão público, que ele tem a finalidade de orientar, tem a finalidade de reconduzir atitudes, atos, dentro da administração pública, de uma forma que possa ser revista pelo gestor. então ele é, na verdade, são seguranças, sim, prévias, e não são, é importante deixar muito claro, não são terminativas, não é o fato de o controle interno dizer que não houve nada, que realmente lá na frente não vai ser percebido alguma coisa. Então, inspetoria interna, controle interno, auditoria interna e externa, não é uma análise terminativa, eles são orientativos para o gestor. E é importante deixar muito bem claro que é responsabilidade do gestor, do ordenador de despesa, quanto a qualquer ato por ele praticado. E cabe a esses órgãos assessorias para que ele não cometa erros. Infelizmente, foi o caso aí que deve ter ocorrido e não constatou. Mas, de forma alguma, esses órgãos têm a finalidade, digamos assim, de dizer, olha, pode assinar com segurança. Nada, não tem segurança. Segurança, na realidade, até porque não são terminativas. Tribunal de Contas, sim. Tanto é que esses relatórios de inspetoria interna, externa, auditorias, o relatório, ele traz recomendações. Ele traz recomendações. E essas recomendações, o gestor analisa e reconduz. Ou seja, ele revê atos, ele pode consertar alguma coisa que esteja errada, para que ele não possa sofrer punição pelos tribunais lá na frente. Então, eu, e até mesmo, Anderson, eu acredito que a própria CPFI, apesar de vocês estão dizendo assim, que a gente pode ter total segurança, pode também errar, porque é uma análise não terminativa também, porque esses processos, já estou concluindo, esses processos também serão analisados pelo órgão máximo que é os tribunais. Então, é importante deixar muito bem claro a importância, sim, dessas auditorias, controle interno, e inspetorias, para que a gente possa rever justamente esses atos, mas que não são terminativas, não são. Terminativas é lá no tribunal que pode muito bem estar reprovando algo que a gente inclusive aprovou aqui. É isso, presidente. Obrigado, Claudemir. Fernando, eu peço permissão para fazer um comentário rápido, até para, vamos dizer, assentar um pouquinho a poeira aqui, quer dizer, sobre o que nós estamos discutindo. A resolução que tratou das contas do Carl Roraima foi votada na plenária passada, plenária ampliada, nós temos feito sempre questão de pautar esses assuntos nas plenárias que contam com a presença dos presidentes estaduais, até para que a coisa fique mais clara, mais franca, até mais fraterna, quer dizer, não há nenhuma ação de confronto com os caos estaduais, muito pelo contrário, ou com os colegas conselheiros que representam as unidades da federação nessa plenária federativa. E, vejam, aquela deliberação foi aprovada por unanimidade, pela unanimidade dos presentes, inclusive dos estados atingidos pelas ressalvas feitas pela Comissão de Planejamento de Finanças. Esse relato do colega Fernando Costa, do qual tive conhecimento aqui agora também, ele, inclusive, ameniza, ameniza o relatório que nós aprovamos na plenária passada, ele já ameniza, até porque até chama atenção que tem que ser feita, vamos dizer, nas entrelinhas, está dizendo, quer dizer, ao fazer a tomada, como é que chama, a verificação, vai se saber se são 8 mil ou se são 9 ou se são 3, vai poder se fazer e ter o número exato, enfim, chegar à conclusão se há ou não a obrigação de devolver. Então, eu estou comentando isso porque, como não houve uma reação tão acerba na plenária passada, eu não estou compreendendo bem por que está havendo nesta. Então, acho que devemos tratar com um pouco mais de objetividade o assunto e até encaminharmos para a votação porque estamos com a pauta bastante pesada na sequência. E, sobre a minha participação no Conselho, assim como dos demais conselheiros aqui presentes, eu cito o seguinte, vejam, quando eu me candidatei a conselheiro pelo Distrito Federal e, na sequência, lá em 2011, no final de 2011, quando eu aceitei a indicação dos meus colegas para me candidatar à presidência do Calderra, eu sabia as regras do jogo, quase todas, porque não sabia nem qual seria a regra de diárias, os jetons e tudo, não sabia, essa parte estava ainda a ser decidida, mas eu já sabia que não haveria a possibilidade de uma remuneração, até porque não é da cultura, do Brasil, dos conselhos e ordem, de haver uma remuneração. Então, eu já sabia dessa regra do jogo, sabia que teria um prejuízo, tinha economias que já foram para o espaço, porque houve, não foi fácil, vocês, os colegas que acompanharam os primeiros dias do conselho, os primeiros meses, os primeiros anos, sabem que não foi fácil botar de pé o conselho e havia necessidade, realmente, de uma dedicação exclusiva, mas, enfim, como eu digo, eu sabia, hoje temos regras, cumprimos as regras, procuramos cumprir as regras, é o que nós temos que fazer. Essa discussão sobre uma remuneração pode ser feita, existem vários conselhos e ordens, colégios, no mundo, onde os presidentes e diretores têm salário, salário mesmo, e são cobrados com mais veemência ainda pelos colegas desses países, porque são remunerados para conduzir a profissão. Agora, reitero, no nosso país não há esse costume e a nossa lei definiu assim, assim como as leis dos outros conselhos. Há outras regras federais que tratam do assunto, que já foi citado aqui por alguns colegas, e que podem, a qualquer momento, serem colocadas em discussão, francamente, como temos feito sempre aqui, com as câmeras, e aí acesso livre aos colegas do país inteiro. Então, é com essa tranquilidade, é claro que, vamos dizer, a mim incomodam também certas observações que são feitas às vezes, mas eu acho que temos que tratar com objetividade, sem iras embutidas, sem outros interesses embutidos, e assim eu devolvo a palavra, então, ao colega Fernando Costa, para as suas respostas e considerações finais, e acho que, na sequência, poderemos votar, não é? o relatório. Colega Fernando, não houve nenhum encaminhamento, inclusive. Na verdade, houve uma proposta do colega E. Só temos uma proposta, que é aquela de... Dos 60 dias. Ah, sim, desculpe. Tem uma para os 60 dias e tem uma para, em vez de legal, normativo. E o Renato propôs, mas não para essa, era uma proposta para a CPFI pensar. Eu queria dizer assim, ainda retomando porque não foi descoberto antes, isso é mais um motivo para a auditoria se debruçar. Por que não foi visto antes? Isso é mais uma pergunta que a auditoria vai ter que se fazer. Será que... O que pode ser mudado para essas coisas não passarem? Se tivesse sido descoberto lá em 2012, talvez o Calvorada não tivesse consertado lá naquele momento, não teria que ter acontecido mais nada. Então, por que não foi visto? A própria auditoria pode detectar qual foi o problema. E quanto aos 60 dias, o meu relato foi com a proposta dos 30 dias, mas o plenário pode alterar e se for o consenso do plenário, aí já passa a ser uma proposta do plenário sem problema. Para mim não tem problema, não posso alterar o relato, mas a deliberação plenária já pode ser alterada aqui, se o plenário achar que é melhor os 60 dias, dá mais folga até para a própria auditoria que já está com várias auditorias a realizar. Tem o CalDF com 30 dias, já com 30 dias. aí fica a critério do plenário. Eu, quanto a mim, não tenho nenhuma objeção. Obrigado, Fernando. Então, vamos lá, vamos passar limpo aqui o assunto. Na deliberação, a deliberação não cita esse período de 30 dias, cita? Cita. Ah, está ali. No ponto 1. Pelo prazo de 30 dias. O colega Wellington sugeriu 60 dias. Eu posso fazer uma alternativa, Wellington? Há exemplo do que nós decidimos lá atrás, quando houve a tomada de... A comissão de sindicância, poderíamos... Prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, se necessário. Como? Para devolução. Ah, para devolução. É a devolução, isso. Perdão, desculpe, desculpe. Perdão. Perdão. Perdão, desculpe, Rodrigo. Mantenho que está lá. Então, bom, tem a proposta de alterar para 60 dias a devolução. Tem acordo com a relatoria? Na deliberação? Pode ser. Pode ser. Então, 60 dias para devolução. Então, vamos lá, 60. É a sugestão, então, do relato que altera a deliberação da comissão. Aquela questão da legalidade, legal ou normativo, não está na deliberação, não. Está nos considerando. Está nos considerando. Está nos considerando. a falta de amparo legal é para a solicitação que ele fez. Ah, sim, sim, sim. Ele solicitou de trocar jeton por reembolsos. Entendi. Isso não é possível, porque não tem amparo legal para fazer essa troca. É só isso. Concordo. Não estou dizendo. Aí, o considerando não está dizendo que não há amparo legal para o que foi feito. é porque não existe nenhum dispositivo que, com a previsão desse instrumento, reembolso de despesas indiretas para conselheiros. Não existe nenhum instrumento que dê amparo a essa substituição do termo. Deixa eu continuar, Napoleão. Estou tentando argumentar, se você prestar atenção. Então, vamos lá. A questão de não haver amparo legal, é porque não tem nenhum dispositivo legal que permita ao CAL substituir a palavra jeton por reembolso de despesas indiretas a conselheiros quando a realização do termo de ar. Não existe nenhum instrumento. Essa é a consideração que eu faço para não atender o pedido do CAL Roraima de pronto. Ah, existe um amparo legal. Então, vamos substituir que está tudo ok. Não existe um amparo legal para isso. Colega Napoleão. Não, é o seguinte. Porque, do ponto de vista formal, os termos talvez sejam questionáveis. Mas, do ponto de vista do mérito, quer dizer, isso que ele coloca como substituição é o que a Lei nº 11.000 define em relação ao auxílio representação. ou seja, a finalidade do auxílio representação é reembolso por tal, tal, tal. Então, de certa maneira, afirmar taxativamente que não é um amparo legal, eu diria que é taxativo que não é um amparo normativo. Mas, levando em conta o mérito e não o termo... Ok, para mim não... Eu estava justificando o... É só isso que eu penso. Tudo bem? Não vou brigar por isso, mas eu acho que não tem um amparo legal. mas pode ser normativo, porque a norma é um instrumento legal. Desculpe. Então, com isso, concluímos a discussão e a incorporação das sugestões desse plenário. E eu pergunto, então, estamos em condição de votar? Podemos votar? Então, por favor. Pode voltar o texto ali, porque há uma dúvida aqui de um dos nossos colegas conselheiros. Os 60 dias... Ali, está ali, o item 1. Vou determinar a suspensão temporária pelo prazo de 60 dias do item 3.2 da deliberação plenária, que determinou... por determinar a suspensão temporária pelo prazo de 60 dias do item 3.2 da deliberação. Determinou... A observação aqui do colega Hugo acho que é pertinente, sim, porque havia a determinação para a devolução no prazo de 30 dias. O colega Wellington sugere que... a ampliação para 60 dias para devolução, mas não é isso que está dito ali. Ali, a suspensão temporária da deliberação que determinou ao RR, Carro Reima, o ressarcimento do valor de 8 mil reais. Posso clarecer, presidente? Por favor, Fernando. Aqui, na deliberação do plenário, era o ressarcimento imediato. Então, mesmo instaurada a comissão de sindicância, o primeiro ato a ser feito pelo Carro Reima era devolver o dinheiro. Isso. Então, o que eu estou propondo com o relato é que essa decisão fique suspensa para a devolução, 30, 60, o que seja, enquanto até saia o relatório da auditoria, porque pode ser que a auditoria chegue à conclusão que não tem que devolver nada. Exatamente. Então, até deveria, não sei se os colegas concordarem, em vez de colocar um prazo, até a conclusão da auditoria. Após a conclusão. Até a conclusão. 30 dias após a conclusão da auditoria. Então, seria pela suspensão, pelo prazo de 30 dias após a conclusão da auditoria. Então, pode ficar os 30 dias mesmo. Não é isso? É isso? Então, 30 dias. É 30 dias. Pode voltar aos 30 dias, que seria após a conclusão da auditoria. Certo, Fernando? Então, vamos lá. Se os colegas estão bem informados e tudo, e relembrando o que eu já esclareci aqui, do que nós decidimos na plenária passada, eu peço que coloque, então, o painel de votação. Os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. em regime de votação. Tenta aí de novo. Tenta aí. Vamos lá, vamos lá. Piauí está ausente. Minas Gerais. Espírito Santo está com problema aqui. Eu peço que verifiquem aqui o aparelhinho do Espírito Santo, que vai declarar voto. Pode... A minha declaração de voto é abstenção, Sr. Presidente. Abstenção. Então, pode colocar o resultado. Então, aprovado com 22 votos, um contrário de Mato Grosso, e três abstenções, incluindo Espírito Santo. Está bem? Como? Perdão, Cássia. Três abstenções, e não duas, abstenções de Mato Grosso, Espírito Santo e... Maranhão. E voto contrário de Roraima. Roraima. Perfeito. Então, vamos adiante. Não, foi coerente. Vamos adiante. Próximo item de pauta. Item 6.8. Item 6.8. Vamos lá, terminamos esse ponto de pauta já. Vamos lá, para o item 6.8. Projeto de liberação plenária que institui e compõe a comissão de inquérito para a prestação de contas do CAL Maranhão, em conformidade com a resolução CAL Brasil nº 101, artigo 10º, parágrafo 3º. Tem por origem a comissão de planejamento e finanças. Passo a palavra para o coordenador, colega Anderson Fioretti de Menezes. Relatar, colega coordenador. O senhor que estava na reunião, por favor, o senhor relata. Pode ser? Ok. Deliberação plenária DPO BR 55-08-2016. Instaura a comissão de inquérito no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão, o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL BR, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso 5 do artigo 28 da Lei 12.378, barra 10, e do artigo 9º do Regimento Geral do CAL BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 17 de junho de 2016. E, considerando que compete ao CAL BR deliberar sobre as prestações de contas do CAL F, considerando que cabe ao CAL BR instaurar processo administrativo por indícios de irregularidades de natureza administrativa ou financeira no CAL BR, e quando couber no CAL DF. Considerando a deliberação plenária ampliada DPA BR, nº 17-05-2016, a qual homologou o processo de prestação de contas exercício 2015 do CAL Maranhão como irregular. Considerando o inciso 3º, artigo 10 da Resolução CAL BR, nº 101, de março de 2015, o qual especifica que, inciso 3º, sendo julgadas irregulares as contas do período, será imediatamente instalada a comissão de inquérito para apurar as irregularidades e responsabilidades e, sucessivamente, encaminhadas as contas e o relatório da comissão de inquérito ao Tribunal de Contas da União para as providências cabíveis. Considerando a deliberação nº 35, barra 2016, CPF e CAL BR, a qual sugeriu a indicação do conselheiro, esse que vos fala, Manuel de Oliveira Filho, para coordenar os trabalhos da referida comissão. Deliberou. Determinar 1. Determinar a instalação de comissão de inquérito em decorrência da homologação do processo de prestação de contas. Exercício 2015 do CAL Maranhão como irregular. 2º. Nomear os seguintes membros para compor a comissão de inquérito. 3º. A. Conselheiro Manuel de Oliveira Filho. 4º. B. Um membro da auditoria interna do CAL BR. E. Um membro da gerência financeira. 3º. Determinar o apoio da assessoria jurídica, da controladoria do CAL BR e da assessoria contábil terceirizada nos trabalhos da comissão. 4º. Estabelecer a comissão de inquérito o prazo de dias prorrogáveis por igual período para a entrega do relatório conclusivo à CAL BR. Brasília, de 17 de junho de 2016. Haroldo Pierre Vilar de Queiroz, o nosso presidente CAL BR. Concluiu? É. Ah, sim. Passou o plenário para definição dos nomes dos integrantes da... Não, isso aí não o plenário. Eu já solicitei aqui a gerência geral ali uma indicação para submeter ao plenário. Quer já constar? Vamos colocar, vamos colocar. Estou aguardando o retorno aqui. Não tem uma. Por gentileza, na letra B, Helder, com H, Baptista, com P, Helder, Baptista, vírgula, da auditoria, chefe da auditoria interna, chefe da auditoria interna do CAL BR, e Marina... Marina Duda, do Nascimento, vírgula, analista de controladoria da gerência financeira ou da auditoria? Do Nascimento, analista de controladoria do CAL BR. É do Nascimento, não é? É do Nascimento. É. Faltou o do ali. Obrigado, viu? Presidente, eu só gostaria de que se retirasse o item 1 da deliberação, porque isso já foi decidido em plenário também. Pode não, Emmanuel? Tirar o item 1, porque... É, já está arriscado, porque já foi deliberado, já foi deliberado, na plenária passada. É Duda. Letra C, Marina Duda. De todo modo, colega Manuel, colegas conselheiros... De todo modo, assessoria jurídica e demais postos do CAL Brasil... Ficam à disposição de dar apoio à comissão. Ele está sugerindo no item 1 que, em vez de instaurar, é constituir. Em vez de eliminar ali... É, 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 é trocar o termo, constituir. Em vez de eliminar o item 1, por gentileza, no lugar de instauração, determinar... Não, pode tirar, determinar a instalação, apenas constituir. Constituir. Apenas constituir. Constituir, fica mesmo. Tira e determinar. Isso, constituir. Pode deixar, Manuel, que eu oriento aqui. Constituir a comissão de inquérito. E no item 4, como está em branco, vou sugerir aqui ao plenário 30 dias prorrogáveis por igual período. Pode ser assim, relator? Pode ser, pode ser. 30 dias prorrogáveis por igual período. Eu sugiro, após consultar aqui a coordenação da comissão. Gostaria, gostaria só que o 30 fosse entre parênteses. 30. Aí. Obrigado. Completo, não é? Então, creio que assim nós concluímos ali os ajustes considerados necessários. Pergunto se há alguma dúvida, alguma contribuição a mais do plenário. Está em discussão a matéria. Se não houver, podemos encaminhar, então, a votação. Então, vamos lá. Pode colocar o painel de votação. Um momento só. Colega Alex. Como? Está o nome da conselheira Laís. Não entendo. O nome da conselheira Laís? Votando agora. Votando. Alex Oliveira. Ah, sim, a substituição ali no... Todos os suplentes, depois há a substituição. Estão todos os titulares ali, depois substitui. Paraíba também está... Isso ele completa depois, presidente. Colocar o número de votos, isso é completado depois. Não se preocupem, não, que na ata sempre tem a possibilidade de fazer algum ajuste, se passar despercebida. Mas já fica corrigido o conselheiro pelo Maranhão. Então, vamos lá. Prosseguindo. Pode colocar o painel de votação. Os que acompanham o voto do relator, colega Manuel, digitam 1. Os que não acompanham 2, abstenção 3. Em regime de votação. Então, concluída a votação, o Espírito Santo vai declarar? Sim, senhor presidente. Então, aprovado com 25 votos e uma abstenção do Maranhão. Concluída a votação, alguma observação a mais? Colega Manuel, considerações finais? Obrigado. Obrigado, Manuel. Então, vamos adiante. Colega Geraldine. Vamos adiante, retomando aqui a... A ordem, item 6.12. Projeto de deliberação plenária, que aprova a minuta do termo aditivo ao acordo de cooperação com a ordem dos arquitetos de Portugal. Peço atenção dos colegas. Item 6.12. Deliberação plenária, que aprova a minuta do termo aditivo ao acordo de cooperação com a ordem dos arquitetos de Portugal, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. Então, passo a palavra de início ao colega Fernando Diniz para a apresentação da matéria. Bom dia a todos. Isso trata-se de um aditivo ao acordo que nós firmamos com a ordem dos arquitetos de Portugal em 2013, diante de alguns ajustes que se tornaram necessários ao longo desses anos. Nós fomos observando, sobretudo, esse trâmite entre profissionais. Então, eu passo a palavra ao coordenador adjunto, Geraldine, que negociou isso, que esteve à frente dessas reuniões e que poderá apresentar a deliberação. Obrigado, Fernando. Colega Geraldine. Obrigado, Fernando. Presidente, bom dia a todos. Bom, toda plenária nós temos tratado aqui de homologação de registros de colegas portugueses. e acompanhado também a mobilidade dos nossos colegas nacionais brasileiros nos seus registros na Ordem dos Arquitetos de Portugal. O convênio, o nosso acordo de cooperação com a Ordem, ele prevê a realização de termos aditivos para que sejam feitos os ajustes. Nós já temos aí mais de dois anos de funcionamento e detectamos a necessidade de fazer alguns ajustes para que a gente possa, de fato, cumprir aquilo que estabelecemos no acordo, com relação a prazos, a documentos, enfim, que a questão possa funcionar de uma maneira melhor. e também que, atendendo algumas demandas dos estados, que têm operacionalizado o acordo, têm recepcionado os pedidos de registro temporário, e sugeriram alguns ajustes no formulário e alguns pequenos ajustes no documento. Nós temos tratado com uma comissão de acompanhamento. Em Portugal, eles têm dois grupos. Eles têm uma comissão de acompanhamento, composta por duas pessoas, e tem uma comissão de acompanhamento política, que é aquela que faz uma análise, uma reflexão do interesse, obviamente, da Ordem dos Arquitetos de Portugal na continuidade desse acordo. Nós identificamos também algumas dificuldades com relação à questão da convalidação ou da revalidação dos diplomas estrangeiros, especialmente de diplomas brasileiros, dos bachareis em arquitetura e urbanismo, no processo de revalidação em universidades portuguesas, em razão de uma limitação que a legislação portuguesa coloca para a equivalência de títulos, decorrência principalmente do acordo de Bolonha, que regula e estabelece um sistema educacional em tempos de formação um pouco diferente do que a gente aplica aqui no Brasil. Essa questão a gente tem tratado também com a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, com o Ministério da Educação, com a divisão de... vamos tratar agora com a divisão de temas educacionais do Itamaraty, e com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, para que a gente possa ter um tratamento recíproco, da mesma forma que os portugueses têm aqui no Brasil, e que os nossos colegas têm em Portugal. E também visando simplificar e reduzir o tempo de desenvolvimento desse processo. Bom, nós fizemos uma reunião técnica com a Comissão de Acompanhamento, no final do mês de abril, em maio, em Portugal, aproveitando já compromissos profissionais que teria lá, como já foi citado aqui ontem. Então, eu vou passar a fazer a leitura do documento, fazendo os destaques. E eu acredito, presidente, que para facilitar aqui o nosso trabalho, nós poderíamos, caso algum colega tenha interesse em discutir alguma questão, que faça o destaque no texto e a gente anote para depois retomarmos item a item. Acho que pode ser mais prático e mais rápido. Vamos lá. Acordo de cooperação, CalBR e Ordem dos Arquitetos de Portugal, primeiro tema aditivo. partes signatárias. O CalBR, Altequia Federal de Escalização, regida pela Lei nº 12.378, representado por seu presidente Haroldo Pinheiro, residente domiciliado em Brasília, adoravante designado o Cal ou CalBR. Em Ordem dos Arquitetos de Portugal, a Entidade Pública Profissional Representativa da Profissão de Arquiteto em Portugal, regida pelo Decreto-Lei nº 17698, de 3 de julho, pessoa coletiva nº 500802025, com sede na Travessa do Carvalho, nº 23-1249-003, Lisboa, República Portuguesa. Representado neste ato pelo seu presidente João Santa Rita, português arquiteto, portador do cartão de cidadão nº 044-032-43, residente domiciliado e domiciliado em Leiria, Portugal, adoravante designada por OA ou OAPT. Resolvem, com amparo nos mesmos fundamentos do acordo principal e ao abrigo do parecer técnico CRI e CalBR nº 001-2016, elaborado pela Comissão de Ensino e Formação, por meio da deliberação CRI e CalBR nº 006-2016, livremente de boa-fé, aditar o acordo de cooperação firmado entre as partes em 6 de dezembro de 2013, o que faz imediante as cláusulas de condições a seguir. Cláusula primeira do fundamento legal. O presente termo aditivo é firmado em conformidade com os seguintes atos e normas. Cláusula nona do acordo de cooperação CAU-BR e OAPT, nos termos da deliberação CRI e CalBR nº 006-2016. Cláusula segunda da retificação da cláusula terceira. 2.1. A cláusula terceira do acordo de cooperação, aditando, passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula terceira. A inscrição de membros da O.A. no CAL e de inscritos no CAL na O.A. atenderá as seguintes disposições. 1. Será admitida a inscrição definitiva ou temporária no CAL de arquitetos urbanistas membros da O.A. e a inscrição definitiva ou temporária na O.A. de arquitetos urbanistas inscritos no CAL, desde que tais arquitetos urbanistas se encontrem previamente inscritos de forma definitiva no CAL e na O.A. 2.1. A inscrição pretendida no organismo de destino apenas será recusada se se encontrar em vigor o cumprimento de penalidade disciplinar de suspensão com decisão transitada em julgado. 3.1. Sem prejuízo da declaração de antecedentes éticos disciplinares referida na linha F da cláusula seguinte, o organismo de origem ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo de destino a existência de processo disciplinar em que seja arguído o arquiteto urbanista em causa, ficando a concessão e a manutenção da inscrição definitiva ou temporária, condicionada ao resultado favorável ao arquiteto urbanista na decisão definitiva do referido processo disciplinar. O que está em azul é a inclusão. Justificativa. 1. Caso o arquiteto urbanista proveniente do CAL-BR seja denunciado e julgado após a obtenção do recurso, registro na O.A., a manutenção de sua inscrição ficará condicionada ao resultado favorável do processo disciplinar. O mesmo fica estabelecido para arquitetos provenientes da O.A. que obtiverem registro no CAL. 2. É importante assegurar uma conduta profissional correta em ambas as modalidades de registro. 4. De modo a ser assegurada a harmonização das condições de inscrição em virtude da obrigatoriedade da realização de estágio profissional de um ano para inscrição como membro efetivo da O.A., nos arquitetos urbanistas que solicitarem a inscrição junto à O.A., deverão comprovar a sua inscrição no CAL pelo período mínimo de 12 meses. 5. O processo de inscrição definitiva e temporária deverá estar concluído no prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento da totalidade dos documentos necessários e melhor identificados nas cláusulas seguintes. Cláusula terceira da retificação da cláusula quarta. 3.1. A cláusula quarta do acordo de cooperação, aditando, passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula quarta, regime de inscrição definitiva. 1. Será admitida, por ambas as partes, a inscrição definitiva no CAL de membros da O.A. e a inscrição definitiva na O.A. de inscritos no CAL, portugueses e brasileiros natos e naturalizados, desde que seja entregue a documentação seguinte. A. Diploma de graduação ou de formação habilitante no domínio da arquitetura ou da arquitetura e urbanismo, com reconhecimento, revalidação ou equivalência concedidos nos termos legais por instituição de ensino superior do país de destino. B. Documento de identificação válido no país de destino. C. Inscrição no cadastro de pessoas físicas no Brasil para os membros da O.A. ou número de identificação fiscal NIF em Portugal para inscritos no CAL. Suprime o comprovativo de morada ou comprovante de residência no país de destino. Justificativas. Em reunião de acompanhamento do acordo realizado em outubro de 2014, a OAPT sugeriu a dispensa do comprovante de residência. Em diversas unidades da federação, a apresentação do comprovante de residência tem sido dispensada, sendo a declaração de próprio punho documento equivalente e suficiente para todos os fins. No caso do Distrito Federal, as respectivas normas são estabelecidas na Lei 4.225, de 24 de outubro de 2008. O CICAL atualmente permite que o usuário altere o seu endereço a qualquer momento, independente da validação do CAU-F de registro. O documento já não é exigido para os requerimentos de registro definitivo de diplomados no Brasil, conforme disposto na Resolução CAU-BR nº 18, de 2012. E, declaração de inscrição efetiva na O.A. ou registro ativo no CAU, indicando a respectiva data de inscrição registro. A OAPT solicitou, na mesma reunião, em outubro de 2014, onde houvesse o termo registro ativo, se acrescentar a inscrição definitiva, conforme a designação em Portugal. F. Declaração negativa de antecedentes éticos disciplinares emitidas na origem pelo CAU ou pela Ordem dos Arquitetos. G. Formulário único para solicitação de registro CAU-BR ou inscrição na OAPT preenchido. A justificativa é o documento necessário para verificação do atendimento do prazo de 60 dias para o encerramento do processo, previsto na cláusula terceira do acordo, pois por meio dele se atesta a data de recebimento da documentação completa, assinatura do funcionário do CAU e a veracidade da documentação apresentada, assinatura do requerente. H. Quando se tratar de arquitetos e urbanistas brasileiros, natos ou naturalizados, inscritos na O.A., que almejam a inscrição definitiva no CAU, além dos itens listados no item anterior, os seguintes arquivos digitais devem acompanhar o requerimento de registro. Título de eleitor, comprovante de quitação com a justiça eleitoral e comprovante de quitação com o serviço militar para os profissionais do sexo masculino. Justificativa, comprovação de capacidade civil para os cidadãos brasileiros, a semelhança das demais resoluções de registro. E temos a sugestão da retirada do título de eleitor, uma vez que o número de inscrição consta na certidão de quitação. Essa alteração será feita na resolução de registro e foi decidida pela CEF após a aprovação da minuta no termo aditivo pela CRI, por isso não foi contemplada aí. 2. Quando se tratar de arquitetos urbanistas portugueses, natos ou naturalizados, inscritos na O.A., que almeja a inscrição definitiva no CAU, o registro, uma vez concedido, terá validade vinculada à data de expiração do RNE e será reativado automaticamente mediante a apresentação de novo documento de identidade com validade vigente. A justificativa para esse ponto é que os estrangeiros com visto permanente no Brasil possuem cédula de identidade com validade de 9 anos. Esse é o artigo 1º da Lei 8.988, de 1995. E antes do término desse prazo, devem renová-las. Entende-se que após o vencimento do documento, os profissionais que não possuem nova identidade vigente passam a estar em situação irregular no Brasil. Como a carteira profissional de arquiteto urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais, deve-se vincular à sua vigência a validade do RNE. A semelhança do artigo 7º da Resolução CAU-BR 26, de 2012. 3. Os documentos emitidos em países diferentes ao que se almeja a inscrição deverão ser legalizados por atividade consular. A justificativa desse item é que é necessária a legalização consular em todos os documentos públicos e estrangeiros. Trata-se do Decreto 8742, de 2016. Quais são as exceções? Documentos expedidos por autoridade de outros países encaminhados pela via diplomática e documentos oriundos de países com os quais o Brasil tem acordo de dispensa dessa legalização. 4. Os documentos cuja língua original não seja o português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Parece estranho esse item, mas é que a gente já recebeu alguns diplomas emitidos especialmente pela Universidade de Coimbra em latim. Então, a justificativa é que esse diploma precisa estar traduzido, precisaríamos ter a tradução juramentada. Assim como nós temos uma nota jurídica, a número 5, de 2016, a deliberação CF do CAU-BR, de 67, de 3 de junho, que altera essa redação para os documentos que comprovem a capacidade civil e os diplomas estrangeiros, cuja língua original não seja o português, deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Cláusula 4ª, da retificação da Cláusula 5ª. 4.1. A Cláusula 5ª do Acordo de Cooperação, aditando, passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula 5ª, regime de inscrição temporária. 1. Será admitida por ambas as partes o registro de inscrição temporária dos membros da OA no Cal e dos inscritos no Cal na OA, para efeitos de participação em concurso de arquitetura e urbanismo ou prestação temporária de serviços, desde que seja entregue a documentação seguinte. A. Diploma de graduação ou de formação habilitante no domínio da arquitetura ou da arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público do país de origem. B. Documento de identificação válido no país de destino. C. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, no Brasil, para os membros da OA ou número de identificação fiscal, NIF, em Portugal, para os inscritos no Cal. D. Declaração de inscrição pré-efetiva na OA ou registro ativo no Cal, indicando as respectivas datas de inscrição, registro. Justificativa desse item que a Ordem solicitou também na reunião de outubro que onde houvesse o termo registro ativo se acrescentasse inscrição efetiva, conforme a designação que eles utilizam lá na Ordem em Portugal. E. Declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares emitida na origem pelo Cal ou pela OA. F. Cópia do contrato temporário entre o arquiteto e urbanista e o contratante no país de destino, ou, no caso de não estar firmado, cópia do compromisso existente entre as mesmas partes. Aqui a sugestão é que incluir formulário único para solicitação de registro do Cal.BR, que já está ali colocado, ou inscrição na Ordem dos Arquitetos preenchida. Item G. Declaração do arquiteto e urbanista que pretende escrever-se temporariamente no organismo de destino, indicando um arquiteto ou sociedade de arquitetos com registro, barra inscrição, no Cal ou na OA, consoante os casos com efetiva participação na execução das atividades que irá desempenhar no país de destino, devendo tal declaração constar igualmente a aceitação de tal escolha por parte do contratante ou futuro contratante. A justificativa para essa questão é que a Ordem solicitou também em outubro que houvesse o registro termoativo e se acrescentasse a inscrição efetiva, como fizemos acima. H. Quando se tratar de arquitetos e urbanistas brasileiros, natos ou naturalizados, inscritos na OA, que almejam a inscrição definitiva no Cal, além dos itens listados no item anterior, os seguintes arquivos digitais deverão acompanhar o requerimento de registro. Título de eleitor, comprovante de dictação com a justiça eleitoral, e o comprovante de dictação com o serviço militar para os profissionais do sexo masculino. Também poderíamos, nesse caso, retirar o título de eleitor, tendo em vista que a certidão já consta. Fernando, pois não? Desculpe, eu li esse documento, mas não me passou isso na hora. Em relação a esses comprovantes de justiça eleitoral e de serviço militar, eles têm uma validade, eles são exigidos até o militar, se não me engano, até os 45 anos, para passaporte e tudo. Não seria interessante acrescentarmos aí? A quitação, acho que não, serviço militar, não. Bom, para passaporte é até 45 anos. Só um instantinho. Após isso, é liberado. Fernando, eu sugiro que a gente faça o destaque, e ao final da leitura, está bem? Então, destaque... Onde é que está? Lê para... Ok. Onde é que está isso? Partido de lei da literatura. Dois. A inscrição temporária dos membros da UAM no CAL e dos inscritos do CAL na UAM atará a duração máxima necessária a participação em concurso ou o correspondente à prestação temporária isolada do serviço previsto no contrato assinado ou a ser oportunamente assinado conforme a linha F do item 1 da presente cláusula. Três. O registro da inscrição temporária poderá ser prorrogado mediante a apresentação de novos documentos com validade vigente. A justificativa para esse item é que não está prevista a renovação do registro profissional caso o arquiteto apresente nova documentação válida. É pertinente viabilizar esse tipo de demanda para que o número de seu registro anterior possa ser aproveitado. Quatro. No regime de inscrição temporária, deverão ser observadas as formas de pagamento proporcional de anuidade de acordo com as regras atuais do respectivo país de atuação. A questão que se justifica aí é o ajuste acordado em reunião de acompanhamento do acordo, também em outubro de 2014, o questionamento que partiu da ordem. Além disso, a CEF recebeu diversos questionamentos dos KUF sobre o cálculo da anuidade. Cinco. Os documentos emitidos em países diferentes ou que se almeja a inscrição deverão ser legalizados por autoridade consular. Também já tratamos dessa questão no item acima. A justificativa é a mesma. Seis. Os documentos cuja língua original não seja português deverão ser acompanhados de tradução juramentada. Mesma coisa, com relação especialmente àquela questão do latim que já citamos. Cláusula quinta. Da retificação da cláusula sexta. A cláusula sexta do acordo de cooperação, aditando, passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula sexta. Comissão técnica de acompanhamento. Um. Será criada uma comissão técnica de acompanhamento, constituída por dois representantes e um funcionário de carreira, de cada uma das partes designadas após a assinatura do presente acordo, a qual competirá. Então, essa foi uma sugestão da ordem também, para sanar a ausência de uma comunicação contínua entre o CalBR e a ordem, que acarreta na ausência do diálogo. Isso nós também percebemos quando tivemos a saída do nosso colega, o colaborador Guilherme. A. O acompanhamento das ações previstas no acordo. B. Elaborar e harmonizar os formulários necessários ao cumprimento do acordo. C. Dar cumprimento ao previsto no item 3 da cláusula terceira. E D. Propor medidas para o aperfeiçoamento do acordo. D. Os integrantes da comissão técnica de acompanhamento poderão ser substituídos a qualquer momento e sua nomeação se dará por meio de ofício entre as partes, a serem enviados nos termos da cláusula sétima. A justificativa é que é importante prever essa substituição dos membros, caso tenha um desligamento de funcionário, como aconteceu aqui no CAL, ou também o fim do mandato dos conselheiros que fazem parte da comissão técnica de acompanhamento. Cláusula sexta, da retificação da cláusula sétima. A cláusula sétima da cor de cooperação aditando passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula sétima, comunicações entre as partes. Todas as comunicações que devam realizar-se ao abrigo do presente acordo serão efetuadas por escrito, enviadas por correio eletrônico, devidamente certificadas digitalmente, ou por correio postal registrado e dirigida aos endereços oficiais do CAL e da O.A. 1. As partes se comprometem a enviar extratos semestrais, contendo a listagem de solicitações de inscrições e de profissionais inscritos no regime de inscrição temporária, listagem de solicitações de inscrições e de profissionais inscritos no regime de inscrição definitiva, c. Eventuais observações que visem ao aprimoramento da execução do acordo, d. Informações sobre a existência de processos éticos e disciplinares em que sejam arguídos os profissionais inscritos nos termos do item 3 da cláusula terceira. A justificativa para esses pontos é que não há comunicações oficiais com informações sobre os profissionais inscritos, a gente não tem acompanhado isso. Temos feito pelo CAL, mas não temos recebido pela ordem. Cláusula sétima, da ratificação. 7.1. Ficam mantidas as demais disposições no acordo de cooperação com a OBR ou APT, ressalvado o disposto nesse primeiro termo aditivo. 7.2. Fica aprovado o formulário único de inscrição para requerimentos de registro via acordo de cooperação com a OBR ou APT, anexo 1 deste termo aditivo, de preenchimento obrigatório para o início do processo. Justificativas. O documento é necessário para a verificação do atendimento do prazo de 60 dias, para o encerramento do processo, como está previsto na cláusula terceira do acordo, pois a gente consegue, a partir desse documento, atestar a data de entrada. E por estarem assim justos e acordados, firme o presente termo aditivo redigido em duas vias, de igual teor e forma, para um só efeito, justamente, juntamente com as testemunhas abaixo. É isso, senhor presidente. E temos o anexo, mais abaixo, que nós estamos incluindo no anexo. Os documentos emitidos em países diferentes ao que se almeja inscrição deverão ser legalizados por atividade consular. Os documentos cuja língua oficial não seja portuguesa deverão estar acompanhados de tradução juramentada. Aí excluímos comprovante de residência no país, de solicitação, tem a sugestão da inclusão dos itens do brasileiro inscrito na ordem, que solicitar o registro no CAU-BR, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, com o Serviço Militar, que foi aqui o objeto de destaque do conselheiro Fernando Diniz, e para o registro temporário, NIF ou CPF, B-I-O-R-G-O-R-I-N-E, declaração de inscrição na OAU no CAU, declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares emitidas pela OAU-CAU, e o diploma de graduação em arquitetura e urbanismo obtido na instituição de ensino do país de origem, respectiva legalização consular. E não é necessária, nesse caso, a sua revalidação. É isso, senhor presidente. Eu pergunto se tem a deliberação, ou você prefere ler depois? Eu acho que podemos ler depois. Vamos tratar aqui do destaque do Fernando. Temos dois destaques, então, nas cláusulas quarta, terceira e quarta, que tratam do mesmo assunto, do colega Fernando Diniz. A linha... G, 1, título de eleitor. Foi só uma dúvida que me ocorreu agora. Serviço Militar. Serviço Militar. O título de eleitor também, porque eu acho que as obrigações eleitorais são até uma certa idade, acho que é 65 ou 70, não sei. Bom, algum arquiteto pode se candidatar a trabalhar com mais de 70 anos. Então, eu não sei se o doutor Medeiros poderia... Ah, está bom. Certo. Como é? O que ele falou? Está pesquisando. Está pesquisando. Não tem como adiar, porque é o único destaque. Mas podemos ler a deliberação até termos uma orientação. Só uma dúvida, a gente pode deixar assim mesmo. Não, não. Fernando, nós não temos ainda conselheiros que atingirem esse limite de idade aqui no plenário. Fica difícil, porque ninguém sabe. Então, vamos aguardar, enquanto isso, seguimos adiante. Os colegas Janô e Renato Nunes poderiam esclarecer com mais agilidade... O plenário jovem. Celso Costa. Celso Costa. Os nossos septuagenários. Mas, com certeza, em termos de passaporte, só é exigido a comprovação do que está são para os homens, do serviço militar, até 45 anos. Acho que poucos aqui passaram dos 45, eu acho, não sei. Vamos fazer a leitura da deliberação, enquanto... Vamos lá. Já tem? Já tem, já tem. Vamos lá. O microfone ali para o doutor Medeiros, por gentileza. O microfone móvel. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. A Lei nº 4.375, de 1964, diz o seguinte. Nenhum brasileiro, entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 anos e 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade, poderá, sem fazer prova de que está em dia, com as suas obrigações militares, obter o passaporte ou provocação, ingressar como funcionário, empregado, associado à instituição, empresa, associação oficial ou oficializada, assinar contrato com o Governo Federal, Estadual e dos Territórios ao Municipal, prestar exame ou matrícula em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, matrícula, inscrever-se em concurso para aprovimento de cargos, exercer a qualquer tiro, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função ou cargo público. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte. Por exclusão, não é exatamente 45 anos, é no ano, até o ano em que o cidadão homem completar 45 anos, ele é obrigado a fazer prova da quitação do serviço militar. Depois disso, então, deixa de ter a obrigação de fazer essa prova. Então, doutor Medeiros, então, resolveria, no caso, ali onde está comprovante de quitação do serviço consumidor, no século masculino, vírgula, nos termos da lei. É certo, porque, senão, a gente teria que fazer uma redação muito complexa, até o ano, etc., nos termos da lei. Não, não precisaria colocar o número da lei, porque depois muda a lei. Então, nos termos da legislação vigente, então. Positivo. E operante. E operante. Temos inscrito aqui o colega Napoleão. Obrigado, doutor Medeiros. Eu não estudei em colégio militar, mas... Já passei. Olha, o que eu acredito é o seguinte, se o arquiteto tem, se o arquiteto tem um registro no conselho, e tem a sua carteira profissional, isso confirma que ele cumpriu a lei, porque, quando ele vai fazer o registro, ele tem que apresentar essa documentação toda de militar, e essa coisa toda. Então, essa carteira já dá fé pública, e ele não precisa, a redundância, de ter que comprovar mais uma vez para celebrar esse convênio. Mesmo que esse outro país seja Portugal, que é um país que nós temos uma afinidade. Mas, eu creio que a nossa carteira de registro profissional, ela já confirma tudo isso. Então, não precisaria. Assim eu penso. Importante a observação do colega Napoleão. E eu pergunto se, ao relator e à nossa assessoria jurídica, se seria possível fazer dessa maneira, que simplificaria. Tudo que desburocratiza é bom. Mas a prova já não foi prestada ao conselho, então, vamos dizer, a pessoa estando registrada no conselho e ativa, não se deduziria que ele já apresentou os documentos, não? Bom, a lei diz que, nesses casos, por exemplo, tirar passaporte. É bem verdade que, quando eu tirei passaporte, não me exigiram comprovação do serviço. Acho que não me exigiram, não sei. Daí, uma acaba sendo o reflexo da outra. Mas, me parece que, do jeito que ficou aí, nos limites da lei, isso poderá ser objeto de uma interpretação ou de uma regulamentação posterior. Não precisaria a gente resolver todas as questões na deliberação. Se a gente chegar à conclusão de que... Porque ele faz a prova da quitação do serviço militar aqui. Então, nós registramos o profissional. Agora, caberá às outras instituições que vão verificar esse documento se vão dispensá-lo ou não da comprovação da quitação do serviço militar. Mas, em princípio, nós não temos, em relação ao brasileiro diplomado lá fora, um documento que terá verificado, de forma antecedente, a comprovação da quitação do serviço militar. Então, nós estamos avaliando uma forma de dispensa do certificado, mas, sendo que nós é que estaremos, o CAL é que estará fazendo a aferição dessa comprovação. Então, na verdade, o que nós estamos querendo fazer é uma dispensa posterior. Mas, daí, nós já teremos verificado a prova de quitação. Caberá aos outros órgãos, por quem vai expedir o passaporte. Ah, tem a carteira de identidade do CAL. A Polícia Federal vai dispensar ou não o passaporte. Então, na verdade, o nosso registro é originário. O que a gente poderia dizer é assim, ah, o indivíduo já tem passaporte brasileiro. Mas, se ele tem passaporte brasileiro, então, significa que ele já comprovou. Então, a gente poderia dispensar a prova da aquitação do serviço militar na medida que, para tirar o passaporte, ele teria que ter comprovado a aquitação. Não poderia substituir todos os documentos pela apresentação do passaporte, é isso? Entendi corretamente, não. Não, se me permite, Medeiros, eu acho que o doutor Medeiros está tentando dizer é que um documento, ele não, pelo menos na praxe, ele não dispensa o outro. Por exemplo, com relação ao passaporte, a PF, quando você vai fazer, por exemplo, o seu segundo passaporte, renovação, ela te dá a opção assim, você me devolve o passaporte, eu declaro que extraviou. A devolução do passaporte não dispensa que você apresente novamente a aquitação com o serviço militar. Deveria, se o próprio órgão, como nós, pegamos, pelo primeiro passaporte, você teve que apresentar a aquitação com o serviço militar. Quando você vai fazer a renovação dele, você tem que novamente apresentar, ainda que você devolva o passaporte, então, o fato de você ter o passaporte não dispensa de apresentar novamente um documento que, para aquilo, foi necessário. Certo, mas se o brasileiro é diplomado no exterior, que apresenta o diploma para obter o registro aqui, se ele apresenta um passaporte brasileiro, então, nós poderíamos dispensá-lo da aquitação do serviço militar, porque, necessariamente, para obter o passaporte, ele já teria comprovado, até em razão da lei. Mas, veja, se nem o próprio órgão que emite dispensa? Eu sei, mas o órgão que emite o passaporte poderia dispensar, mas é uma questão burocrática, entranhada no procedimento da expedição do passaporte. Mas nós não precisamos desconsiderar o fato de que, sendo portador, detentor de um passaporte, o indivíduo já fez a prova da aquitação com o serviço militar. Então, em um caso como esse, nós poderíamos dispensar, sim. Dispensar? Dispensar a aquitação do serviço militar. Com a apresentação do passaporte. Com a apresentação do passaporte, porque, para tirar o passaporte, necessariamente, ele já fez essa prova. Então, a sugestão está muito pequenininha. A sugestão é ali onde estão esses documentos, colocar o passaporte válido. É isso? É isso? A sugestão é essa? Bom, o passaporte é um dos documentos que a gente poderia utilizar para dispensar a aquitação do serviço militar. Está complicando. Fernando Costa? Eu acho que a gente está complicando. Eu acho que se deixar do jeito que está na legislação vigente, e aí... Examinar caso a caso. Caso a caso. A legislação vigente, a questão do passaporte, eu estava olhando aqui, é porque não há renovação do passaporte. Você sempre tira um novo passaporte. Não tem renovação ali, é outra coisa. Eu queria confundir com passaporte. Fernando, não, Geraldine. Geraldine, você concorda ali nos termos da legislação vigente e ponto? Eu acho que ficaria... Concordo com o Fernando Costa. Acho que não devemos complicar, não. Nos termos da legislação vigente e ponto... Concordo também, presidente. Está complicando muito, mas é uma coisa que é simples. A assessoria jurídica também orienta assim. Então, pode ficar assim. Está bom? Está certo? Bom, não temos outro destaque. Então, eu pergunto aos colegas, se estão informados, se podemos passar a votação. Colega Ricardo. Bom dia. É só uma questão de esclarecimento. Todo e qualquer convênio que é feito com os organismos internacionais, eles não contemplam as pessoas jurídicas registradas no CAL? Somente a pessoa física? A minha empresa não poderia atuar em Portugal, por exemplo? Esse convênio não possibilita isso? A pessoa física. Não é isso, Geraldinho? É, é isso mesmo, Ricardo. Tanto o acordo de Portugal como os memorandos de entendimento que temos feito com os demais países, e, inclusive, o acordo marco que firmamos em novembro do ano passado com o Mercosul, ele prevê o registro profissional temporário, permanente, pessoa física. A mobilidade de empresas para o exterior, ela é muito mais complexa, envolve uma legislação mais ampla de comércio internacional, de comércio de serviços internacional, que a gente não aborda nesse momento. Nós somos convidados, pelo Ministério das Relações Exteriores, a participar de um workshop, no final do mês de junho, onde o governo vai apresentar algumas possibilidades de ampliação de comércio exterior, que pode ser que venha alguma coisa na linha de empresas. Mas já fizemos aí o diálogo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, já respondemos algumas demandas do Ministério das Relações Exteriores, com relação à regulação do campo da arquitetura e urbanismo no Brasil. Vem sempre com uma arquitetura, e a gente tem, sempre que possível, retornando com a aplicação do termo arquitetura e urbanismo. Mas é muito mais complexo, envolve regras, como, por exemplo, garantia de aplicação dos serviços, da realização dos serviços, garantias financeiras. Então, a situação é bem mais complexa nesse caso de pessoa jurídica. E temos também aqui, talvez, não sei se é o caso, aproveitando a presença da Miriam... A Miriam já pediu a palavra, inclusive. Ótimo, desculpa, não vi. Por conta do acordo da Apex, que mantém com a Asbeia, talvez a Miriam possa esclarecer um pouco mais sobre o PJ. Agora, de todo modo, a qualquer tempo, Ricardo, pode-se propor, pode-se propor e entrar em discussão, entre os dois países. Esse convênio com Portugal, ele é especial, porque ele se baseia no termo de cooperação e amizade do ano 2000, dos 500 anos do descobrimento. Então, já ele tem uma fundamentação bastante específica em função daquela lei. Colega Miriam. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma sugestão dentro desse acordo de cooperação com a Ordem de Arquitetos de Portugal, para a gente tentar fazer uma divulgação mais ampla para as entidades, para que todos possamos percolar essa informação pelos arquitetos, inclusive das entidades. E, com relação a essa parte da PJ, as Beia realmente mantêm, estamos assinando essa semana a renovação do contrato 2016 a 2018, com a Apex. E todas essas ações podem fazer parte do escopo do nosso trabalho. Então, sugiro que a CRI, se a CRI puder fazer um texto bacana para a gente poder divulgar, acho que a gente consegue uma amplitude maior dessas informações. Obrigado, Miriam. Não temos mais inscritos? O relator tem alguma complementação? Não? Então, pergunto aos colegas se estão informados, se podemos entrar em regime de votação. Podemos? Então, peço que coloque o quadro de votação, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Então, os que aprovam esses ajustes do nosso acordo de cooperação com a Ordem, digitam um, os que não concordam, dois, abstenção, três. Então, em regime de votação. O Espírito Santo está com dificuldade aqui ainda. Pode concluir com a declaração de voto do Espírito Santo. O Espírito Santo vota por homologar também, então, aprovado por 25 votos, sem votos contrários. Antes de devolver a palavra aqui ao colega Geraldine, apenas para informar ao plenário, eu participei de parte de uma dessas reuniões realizadas aqui no Brasil. E, se não me falha a memória, Geraldine, você me corrija aí, mas, para a informação do plenário, se não me falha a memória, até hoje, esse acordo foi usado, parece que, por 35 pessoas, 28 brasileiros, 7 portugueses, sem contar os 3 de ontem, não é isso? Isso. Os números são esses, não é? Eu estou observando a Ana balançando a cabeça ali, é isso mesmo. Então, se a Ana diz que sim, é porque... É isso mesmo. Ontem foi um, não é? É que a gente tem uma planilha do acompanhamento, da evolução disso. Então, talvez seja bom divulgar, sim, mas fazer mais informações. Presidente, mas é importante registrar que o acordo é relativamente novo, a gente precisa intensificar a divulgação, e nós imaginamos que existe uma situação em que há profissionais que poderiam estar contemplados, que teriam interesse em implementar, as demandas são maiores do que isso. E também, no diálogo com os colegas nas universidades em Portugal, que aproveitei para fazer quando lá estive no mês passado, eu percebi que eles têm recebido muitas demandas para a convalidação de diplomas, obviamente visando o registro permanente, e mais, isso não tem sido possível em razão do problema com a legislação portuguesa, naquela questão que explicitei antes, da equivalência de títulos. Então, é a tendência que, no futuro, esse número aumente. Obrigado. Bom, de qualquer maneira, inclusive, isso se tranquiliza, porque, na época, houve uma certa preocupação, algumas postagens, com receio que houvesse uma invasão de portugueses no Brasil, ou invasão de brasileiros em Portugal. Então, não chegou a tanto. Eu vou sugerir aqui, nós ficamos com o item pendente ontem, o item 6.10, sobre georreferenciamento. Geraldine, aproveitando que a palavra está contigo, poderíamos até retomar. Enquanto você, que eu já sei que já está resolvido, já tem uma proposta que aperfeiçoa aquele que nós tratamos ontem. Enquanto você se verifica aí... Perfeito. Já está. Eu gostaria de fazer um comercial, posso? Claro. Um comercial aqui. Eu recebi hoje aqui a revista Arquê, os números 1 e 2, 2014 e 2015, da Universidade, a Revista de Arquitetura e Urbanismo, da Univale, de Santa Catarina. Recebi aqui do nosso colega Ricardo, que vai aqui para a nossa futura biblioteca, vai ser incorporado. Está para sair o de 2016, que tem... O colega Ricardo estava me informando que trará uma entrevista na íntegra que nós fizemos com o colega Lelé, foi a última entrevista que ele deu entre amigos, antes de falecer, ao colega Vicente Vissembá, ao Hugo Segawa e a mim próprio. que vai sair na íntegra, no próximo número da Arquê. Então, eu cumprimento aqui, vamos divulgar também essa revista pelos nossos meios e incorporar o acervo do CalBrasil. Muito obrigado, então. Feita a divulgação promocional, devolvo a palavra, então, ao colega Geraldine, para retomarmos o ponto 6.10. Perfeito. Ontem, após a conclusão dos trabalhos da nossa plenária, a comissão de ensino e formação se reuniu para discutir a matéria com o relator, o conselheiro Fernando Costa, e nós conseguimos chegar ontem ao entendimento. eu gostaria, presidente, de propor a leitura do destaque, apenas dos itens que foram incluídos na deliberação. Então, nós incluímos um considerando, que é o... está um pouquinho mais... considerando que a portaria MEC 1770, de 23 de dezembro de 1994, que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, incluindo a matéria de topografia como conteúdo profissional obrigatório no curso de arquitetura e urbanismo. No deliberou. 1. Os arquitetos e urbanistas automaticamente habilitados para assumirem a responsabilidade técnica do serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais para efeito no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CENIR, são aqueles formados a partir de 1995, em curso de arquitetura e urbanismo. 1. Depois. 2. Serão considerados habilitados para assumirem a responsabilidade técnica do serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, os arquitetos e urbanistas formados nos anos anteriores a 1995, que comprovem ter cursado os seguintes conteúdos formativos. A topografia, aplicada ao gerreferenciamento, cartografia, sistemas de referência, projeções cartográficas, ajustamentos e métodos e medidas de posicionamento geodésico. Para os casos do item 2, os conteúdos formativos não precisam constituir disciplinas específicas, podendo estar incorporadas nas emendas das disciplinas onde serão ministrados esses conhecimentos. É onde foram, exato, é onde foram ministrados estes conhecimentos. No item 3. Os arquitetos e urbanistas que não tenham cursado os conteúdos formativos descritos no item 2, desta deliberação plenária, poderão pretear a habilitação para assumir a responsabilidade técnica do serviço de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, mediante solicitação a CEF ou equivalente do Conselho de Arquitetura e Urbanistas da Unidade da Federação, comprovando sua experiência profissional específica na área, mediante comprovada, devidamente comprovada por meio de CATE, em certidão de acervo técnico. 5. Compete às comissões de ensino e formação ou equivalentes dos CAU-UF, procedendo à verificação dos conteúdos formativos listados no item 2 e a experiência comprovada prevista no item 4, quando requerido pelo profissional. 6. Aos arquitetos e urbanistas que se enquadrem no item 1, aos que comprovaram ter cursado os conteúdos formativos indicados no item 2, ou que comprovaram a experiência profissional específica combatível com os serviços de determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites de imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, nos termos do item 4, será expedida pelo CAU-UF, em seu favor, certidão para as atividades de georreferenciamento e ecorrelatas, contendo as seguintes informações. Nome do arquiteto e urbanista, título profissional, se houver, complemento, número do registro do arquiteto e urbanista no CAU, país de diplomação do arquiteto e urbanista, atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, atribuições para a função de responsabilidade técnica dos serviços e determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, anotação de curso realizado pelo arquiteto e urbanista, se houver, e informação sobre a inexistência de débito do arquiteto e urbanista junto ao CAU. É isso, senhor presidente, conselheiros, conselheiras. Obrigado, Geraldine. Bom, a mim afasta a preocupação que eu fiquei ontem com a, vamos dizer, com a abertura de um precedente, que poderia ser um complicador, para o futuro do gerenciamento da profissão. Então, eu agradeço aos colegas e abro a palavra aqui à discussão. O colega Fernando Costa. Eu acho que foi importante, presidente, a gente frisar esse ponto e conseguimos encontrar uma fundamentação consistente, que é a portaria 1770, de 1994, quando passou a exigir como conteúdo obrigatório a topografia. A partir dali, todos os profissionais tiveram esse conteúdo reforçado pela diretriz curricular atual e pela lei que nos dá as atribuições profissionais. Então, eu acho que ficou mais consistente. Perfeito. Alguma observação a mais, fora as discussões que já aconteceram ontem? Como? Obrigado. Então, podemos entrar em votação e resolver, então, o item 6.10. Presidente. O colega Geraldine. O doutor Medeiros está aqui fazendo uma sugestão de melhoria da redação do item 1, sem prejuízo do conteúdo, que ficaria com uma nova redação. Então, um, compreende-se como... Pode tirar aí os arquitetos urbanistas, pode suprimir. Como automaticamente habilitados, automaticamente habilitados, para assumirem a responsabilidade técnica dos serviços de determinação das coordenadas, dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, para efeito no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, SINIR, os arquitetos e urbanistas formados, a partir de 1995, em curso de arquitetura e urbanismo. Apenas uma redação, uma sugestão aqui de melhoria na redação. Ficou melhor. Alguma consideração a mais, o colega Napoleão? Porque, me parece que, quando é colocado esse primeiro dispositivo, a ressalva depois, fica assim, meio, assim, um pouco confuso, porque seriam esses e aqueles que comprovem, então, que seria mais, ficaria mais preciso. É o item 2 que você está... Serão também considerados habilitados, é isso? Ele está sugerindo, o Napoleão está sugerindo que coloque serão também considerados habilitados, é isso? Posso... É que nesse item aqui, está considerando automaticamente habilitados, são aqueles que não precisam comprovar. Os outros são habilitados mediante comprovação, não cabe nesse artigo, eu acho. Ou cria outro artigo, mas não cabe nesse aí. O automaticamente significa aqueles que não precisam comprovar nada. Que já está comprovado pela própria formação. O automaticamente aí é um advérbio, digamos assim, metaforizado. Uma coisa automática, quando você aperta o botão e é automático. Então é complicado. Não, não. Não é automático. Não é automático. Está se tratando de um dia, é automático. Bom, então, veja, não tem conciliação. Quer dizer, Napoleão se insiste, que precisa ter também, ou abre mão. Então, por favor, pode tirar o também. Isso. A discussão, então, está em torno do automaticamente agora. Pergunta ao conselheiro relator da matéria, Fernando Costa, se há algum impedimento na retirada da palavra automaticamente? Bom, deixa eu só fazer uma observação aqui com relação a isso. A nossa lei, a lei de 2078, ela usa esse advérbio quando trata do registro do CAU. Serão automaticamente, se não me falha a memória, serão automaticamente registrados no CAU aqueles já registrados no CREA. Então, de qualquer maneira, é um termo usado no processo legislativo. Bom, de qualquer maneira, acho que quem pode se manifestar melhor é o colega Fernando Costa, que é o relator da matéria, que se debruçou sobre o tema. Por favor, Fernando. O automaticamente ali tem a função de diferenciar daquele que vai se fazer uma análise. Aqueles ali não precisam analisar nada, eles já estão habilitados. Então, o automaticamente dá uma ênfase, apesar de ser um advérbio, ele está dando uma ênfase ao fato de que não há necessidade de análise para esses casos. Apenas aqueles que não se formaram, que se formaram antes de 1995, quando vigiam um currículo mínimo que não tinha como obrigatório a topografia, é que vai se fazer necessária essa análise. Então, diferencia o primeiro do segundo. Acho que não prejudica tal automaticamente, dá uma diferenciação, porque considera-se habilitado, depois considera-se habilitado de novo. Então, qual é a diferença do parágrafo? Não precisa da análise, é automático o reconhecimento. Então, dá-se a declaração de cara. Eu acho que dá para convergir nessa direção. O colega Alex estava com a sugestão aqui. A língua tem essas traições, mas vamos lá. O colega Alex tinha chamado a atenção aqui, talvez no dois. Nos dois. Os arquitetos humanistas formados em curso de arquitetura e urbanismo. Isso seria os formados a partir de nem curso de arquitetura e urbanismo, em vez de ter duas vezes arquiteto e urbanismo. Cadastro de imóveis rurais, CRN. Os formados a partir de 1995 em curso de arquitetura e urbanismo. E no dois também é a mesma coisa, riscar arquitetos e urbanismo. Até porque em alguns cursos lá em 1995, o título saía como arquitetura, só como arquiteto. Então, e os formados nos anos anteriores a 1995 que comprovam ter cursado os seguintes conteúdos formativos. Aí não está repetido, aí manteria. Os arquitetos bem formados nos anos anteriores, aí no dois permanecem. É só no primeiro que eu queria interagir. Está bem. Então, pergunto, podemos ir à votação? Colega Tostes. É porque, geralmente, todo início de redação, quando se coloca alguma condição verbal que ela está sujeita à interpretação, ela é um pouco perigosa. Por exemplo, por que o primeiro item, então, ele não começa... Estão automaticamente habilitados? Porque compreendem-se, já gera uma reflexão, às vezes, de caráter duvidoso. Eu não sei, depende dos considerandos anteriores. Eu não sei. Colega Fernando. Desculpa, eu estava refletindo sobre a alteração anterior aqui, e realmente a Daniela chama a atenção aqui. Só um minutinho, Tostes. É que, ao dizer que são os arquitetos urbanistas formados em 1995, significa que eles já estão registrados no CAL. Porque, se for só os formados, o CAL não vai poder dar um diploma antes que ele se registre. O cara pode estar formado e nunca ter se registrado no CAL. Eu também não via problema nisso, não. Mas vocês que sabem. Arquitetos, o senhor quer que reinclua? Bom, é só o fato de que, só utiliza o título de quem está registrado no CAL. Os profissionais formados? Ou os arquitetos urbanistas formados, ou então deixaria como está. Deixa como está? Deixa como está, deixa como está. Então, também, vamos lá. Não pode requerir se ele não for registrado. O colega Tostes estava arguindo ali sobre o compreendence, se ele deriva de algum considerando, ou se deveria ser colocado, serão automaticamente habilitados? Ele deriva do fato de que se inclui ali, daquele considerando que fala da diretriz, na portaria 1770-94, que passou a considerar a topografia como uma matéria obrigatória no curso, uma matéria do conteúdo profissional obrigatório. Então, em função desse considerando, nós passamos a admitir que ele já tem conhecimento. Certo. Para que ele venha se considerando. É isso, Tostes? Está informado? Está? Então, vamos lá. Pergunta, então, se podemos partir para a votação, ou tem alguma contribuição a mais? Então, vamos lá. Peço que coloque, Rodrigo, o quadro de votação. Então, os que acompanham, digitam um. Os que não acompanham, dois. Abstenção, três. Em regime de votação. Então, o que está acontecendo agora? Rio Grande do Sul. Roraima. Minas. Está ausente. Roraima está ausente. Então, o Espírito Santo, mais uma vez, vai votar direto aqui, não automaticamente. Declaração automática de voto. Número um. Número um também. Para o Espírito Santo, pode divulgar? Estão aprovados com 24 votos, incluindo o colega do Espírito Santo. E nenhuma abstenção. Alguma consideração final, Fernando? Colega Fernando Costa. Não. Geraldine. Então, agradeço muito aos colegas pela tarefa cumprida e pelo aperfeiçoamento que é admitido ontem na discussão, incorporado hoje. Podemos ir adiante. São 15 para meio dia. Podemos abordar o item 6.13. É o projeto de liberação plenária que homologa a recondução do colega ouvidor-geral Roberto Simon. Bom, de acordo com o normativo que aprovamos na plenária passada, então, eu trago ao plenário a indicação da recondução do colega Roberto Simon, no exercício da função de ouvidor-geral, por considerar que vem cumprindo com correção, com forte colaboração, o aperfeiçoamento do conselho, enfim, nos termos incorporados naquele regulamento aprovado na última plenária. solicitei ao colega Simon algumas informações para incluir no Dropbox, o seu currículo pessoal, as tarefas, um relatório sobre as tarefas cumpridas nesse período de um ano que ele está conosco, como ouvidor, e as propostas para o período subsequente, para o prosseguimento dessas tarefas que ele vem desenvolvendo. Eu pergunto ao colega Simon se quer se manifestar ao plenário. Bom dia a todos. Presidente, eu acho que eu fiz uma manifestação já de agradecimento na minha manifestação inicial, no início da plenária ontem, agradecendo a todas as comissões, obviamente aos seus coordenadores e componentes, conselheiros federais, ao presidente, por ter permitido e contribuído, todos eles, e funcionários, inclusive, dos diversos setores, contribuídos para o avanço muito importante que ocorreu nesse último ano, inclusive na organização, na estruturação da informação. Particularmente, me sinto bem com o que a gente avançou, e, claro que, obviamente, agora, na avaliação do plenário, esperando sempre que possa ser reconduzido para poder continuar nessa tarefa, que ela ainda tem muito que se fazer, nos estados e tudo mais, acho que as conexões devem continuar. Mas, avaliação é avaliação. Está aberto o currículo, obviamente, já como a seu pedido, e as atividades foram incluídas no Dropbox, como eu já mencionei também na abertura dessa reunião, e, obviamente, fico no aguardo da avaliação de cada um dos colegas. Obrigado. Obrigado, colega Simão. Então, eu passo a leitura aqui da deliberação plenária, do projeto de deliberação plenária, para postulhar, na sequência, a discussão dos colegas do plenário. Deliberação plenária DPO-BR nº 55-9, de 2016, que homologa a recondução do arquiteto e urbanista Roberto Rodrigues Simão como ouvidor-geral do CalBrasil. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBrasil, no uso das competências que lhe são conferidas pela sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CalBrasil, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 17 de junho de 2016, após análise do assunto em epígrafe e considerando a importância de garantir a continuidade das atividades da ouvidoria geral do CalBrasil, tendo em vista o interesse da arquitetura e urbanismo de todo o país, considerando a deliberação plenária DPO-BR nº 0043-2, de 2015, a qual homologa a indicação do arquiteto e urbanista Roberto Simão para exercer o mandato de ouvidor-geral do Cal para o período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, considerando a deliberação plenária DPO-BR nº 0054-07-2016, a qual revoga a deliberação plenária do CalBrasil nº 10 e regulamenta a ouvidoria geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e, considerando que a presidência do CalBrasil indica a recondução do arquiteto e urbanista Roberto Rodrigues Simão para exercer o mandato de ouvidor-geral do CalBrasil, deliberou por homologar a recondução do arquiteto e urbanista Roberto Rodrigues Simão para exercer o mandato de ouvidor-geral do CalBrasil no período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2018, pela deliberação passada. Esta deliberação plenária entrevigou na data de sua aprovação. é o que eu apresento e submeto à discussão do plenário e a palavra está com o plenário. Alguma manifestação? Alguma... Onde está Cal isoladamente? Por favor, deixe em Cal Brasil, na Cal BR, nos consideramos. Em discussão, alguma observação dos colegas do plenário? Podemos entrar em regime de votação? Então, por favor, pode colocar o quadro de votação na tela. Os que homologam digitam 1, os que não homologam 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Mato Grosso, Goiás, já foi? Desperdiçado? Não conseguiu, então, vamos lá. Qual é o resultado? O Espírito Santo profere. Então, aprovado com 14 votos, 7 contrários e 4 abstenções. Então, aprovada a recondução do colega Roberto Simon, a quem eu agradeço por ter aceito o convite dessa presidência e dos colegas do plenário. Bom, são dez para meio-dia, pergunto aos colegas, avançamos sobre o sobre o item 6.4, ah, não, o item 6.14 trata da leitura do anteprojeto de resolução que altera a resolução Cal Brasil nº 81 e aprova o regulamento eleitoral para o CalBR e CalUF. Acho mais adequado iniciarmos a leitura após o almoço, não é, Luiz Afonso? É porque é só a leitura, não vai ter debate, é só fazer a leitura, vai ser distribuído aos conselheiros, vai aos CalUF e depois à consulta pública. É só a leitura, não existe nenhum debate para... Perfeito, mas, de qualquer maneira, abrimos a palavra, se tiver já alguma observação, acolhemos, e fica gravado e vai para o pleno, para... para a comissão, não é? Tudo bem. Para considerar, não é? Então, acho que nós podemos suspender a sessão e retomar às 14 horas, não é isso? Ok. Então, tá. Agradeço aos colegas, duas horas retomamos. 16 minutos. E aí? Agradeço aos colegas, Agradeço aos colegas, e aí? Agradeço aos colegas, Agradeço aos colegas, e aí? Agradeço aos colegas, Agradeço aos colegas, Agradeço aos colegas,